Funcionou bem, e a ordem vai ser a que está no cartaz, tá pessoal? Renato, já está gravado. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu saúdo nossos companheiros de mesa, os professores Renato Dagnino, da Unicamp, Eduardo Albuquerque, da UFMG, Marina Shapiro, da UFRJ, Manuel Gonçalo, da Universidade de Quilmes, na Argentina, são só dois estrangeiros que a gente tem aqui no nosso webinário em homenagem ao Frima, no Brasil, né? E José Cassiolato, da UFRJ. Olha, eu não vou ler o currículo de vocês, porque além da densidade, vocês são super conhecidos, é muita gente, a gente tem cinco agora na parte da tarde, e também temos as possibilidades, hoje em dia, de dar uma pesquisada e rapidamente saber tudo sobre vocês. Então, eu convido aqueles que tiverem interesse, se tiverem dificuldades, nos procurem, porque a gente manda os currículos, mas eu vou também não, então, anunciar mais do que isso que eu fiz. E saúdo também os participantes, todos os participantes desse seminário, agora presencialmente, e quem sabe os do futuro, né? Bom, em nome da Rede SIS, eu agradeço muito e novamente a participação de cada um de vocês aqui hoje conosco, em homenagem ao centenário de nascimento de Chris Freeman, e manifesto minha grande satisfação de rever vocês. Hoje de manhã, já tivemos a primeira parte desse webinar, foi excelente, eu, como sempre, faço questão de deixar registrado, lamentei a grave situação brasileira e os seríssimos problemas da ausência de planejamento e de coordenação de políticas para o combate à pandemia e a retomada do desenvolvimento. Este é o momento de fazer política, de coordenar ações, e nós estamos há quase dois anos, ou há mais de dois anos, nessa situação extremamente difícil. Eu também, enquanto o pessoal está chegando, já saúdo aí Marina, que acabou de entrar, professora Marina Shapira, que já foi anunciada, eu retomo as vantagens de ter tido a imensa sorte, né? De ser orientanda de doutorado do Chris. Notando que interagir com ele foi, reiterando, foi uma importantíssima e completa lição, tanto acadêmica quanto de vida. E eu apontaria, em primeiro lugar, o que todo mundo que pensa e fala do Freeman, imediatamente fala, a humanidade, a gentileza, a generosidade, e hoje foi ressaltado o persistente otimismo, né? Vocês sabem o aniversário de 100 anos do Chris, foi o dia 11 de setembro, né? Uma data super carregada, no Chile, nos Estados Unidos, mas tem essa leveza de ter também sido a data de nascimento, não só do Freeman, mas do Luiz Martins, que nos deu prazer de entrar agora, já demos os parabéns e reiterando o nosso colega aí, vai fazer parte desse livro que a gente está organizando. Eu aproveito pra dizer que nós vamos fazer uma reunião com todos aqueles que tiverem ideias de melhor forma da gente publicar, a gente está pensando em um livro eletrônico, né? E quem quiser ser parceiro nessa edição com suas instituições seria excelente, a gente pensou em todos vocês, tá bom? Então, quem tiver interesse em participar desse esforço, por favor, entre em contato, que a gente vai marcar uma reunião semana que vem pra ver as formas melhores, né? Pra gente fazer isso. E o Cassiolato, hoje, inclusive, já colocou o debate em aberto sobre prazos, etc. e tal que a gente faz. Mas, enquanto a gente continua esperando nossos colegas voltarem do almoço, os que estão no mesmo fuso, parecido com o nosso, né? Eu vou falar em coisas pessoais, pra exemplificar esses qualificativos, né? Que todos mencionamos sobre o filme. Quando eu o convidei pra ser meu orientador e ele aceitou, eu confesso que eu estava assim, toda tímida. ele me pediu pra não retirar o nome do outro orientador que já havia sido, já me havia sido formalmente atribuído, né? Como me aceitaram a minha application, né? E ele disse que essa outra pessoa precisava de orientandos e ele não. Ele colocou-se como co-orientador e desobrigou totalmente o outro, né? A gente está falando da generosidade dele, né? Essa foi uma prova. Pra minha sorte, né? E ele jamais desmarcou qualquer compromisso assumindo comigo. Ele via tudo que eu enviava, né, Luiz? E a gente sabe o inglês que a gente falava com ele, né? E sempre que ia... E o pior, né? Sempre que eu ia conversar com ele, ele iniciava dizendo fique certa que é muito difícil encontrar quem entenda mais dos temas da sua tese do que você mesmo. Isso era, claro, que era pra mim dar segurança, confiança, mas eu ficava completamente desconcertada quando ele falava isso, né? Que ninguém entendia mais daquilo do que eu. Enfim, e aí ele justificava, não, você está passando seus dias lendo tudo que você consegue sobre isso. Mas ele também era um excelente ouvinte, isso pra... Supervisor, né? É fantástico. E sempre contava tempo pra discutir as partes da tese que eu ia produzir, né? Bom, e como é que essa história começou, né? Em primeiro lugar, nos anos 80, né? A gente tem que lembrar que o Brasil ainda estava organizando seus programas de doutorado aqui na UFRJ, não tínhamos, aliás, nem mestrado. Eu fiz na COF porque Economia da Tecnologia, no final dos anos 70, porque a gente não tinha mestrado na Economia. Depois, aquele curso veio e foi a origem, né? Do que hoje é o Instituto de Economia e também seus cursos de pós-graduação. Mas, enfim, política de Ciência e Tecnologia é muito pouco. E a gente, uma tradução, né? Vários colegas que já tinham ido para o SPRU, Science Policy Research Unit, na Universidade de Sussex, na Inglaterra, onde o Freeman era a estrela, né? Na época que eu fui, em 86, eu chefiava um grupo no INT, o Instituto Nacional de Tecnologia, sobre política de Ciência e Tecnologia e novos materiais. Faziam parte desse grupo vários conhecidos nossos, alguns ainda, graças a Deus, estão aqui conosco, mas tínhamos a Clarinha, a Cristina, a Tereza, o Maldonado, o Heitor, o Paiter, o Caio, e a Cláudia e a Branca. Todos esses criadores e frequentadores, um grupo de carnaval de rua muito famoso aqui no Rio de Janeiro, escravos da Mauá. Éramos todos escravos da Mauá. Bom, e logo em seguida, o que aconteceu foi que logo em seguida a descoberta, em 1986, que os compostos cerâmicos apresentavam propriedades supercondutoras, o Japão, que já era líder de cerâmicas avançadas para as TICs, criou um grande programa de P&D para 10 anos prorrogados, reunindo mais de 100 empresas, produtoras, consumidoras, de bens de serviços intermediários e finais que seriam impactados tanto positiva quanto negativamente no programa. E esse programa tinha também outras organizações, especialmente de ciência, tecnologia, tinha de tudo, até bancos, que o governo japonês falava. O pessoal dos bancos tem que estar junto dessa descoberta, desses desenvolvimentos, nós jamais vamos financiar as novidades necessárias que podem desabrochar daí. Mas, enfim, era um esboço de um embrião, de um novo sistema produtivo e inovativo em supercondutividade para todas as possíveis aplicações. Aliás, explorar essas possibilidades era uma das linhas de pesquisa prioritárias do programa. Muito, muito interessante o caso. E eu estudei ali como é que entrava, vamos dizer assim, a coisa semelhante que a gente tem aqui ao BNDES, à FINEP, em todo esse desenho, essa estrutura, que, na verdade, já alguns autores classificavam a coordenação do programa, que era pelo Estado japonês, como um Estado de network, de rede, de articulação, muito, muito interessante. E o que acontecia é que o Freeman usava exatamente o caso do Japão para desenvolver sua abordagem de sistemas nacionais de inovação. E quando a gente ouviu alguém falar na coisa sistêmica, e aqui na América Latina sabemos, foram criados com essa visão sistêmica, o Céu Surtado desde os anos 70 e vários outros estruturalistas já usavam essa visão sistêmica e contextualizada, fomos ver. E eu tive a oportunidade de acompanhá-lo, acompanhar o Freeman, em idas ao Japão para palestras, etc. E ele ia me apresentando ao pessoal todo, que me ajudou muitíssimo na época da pesquisa de campo que eu fiz em 91, e vocês que, enfim, já trabalhavam nessa época, devem lembrar, né? A gente enviava as mensagens e questionários por fax. Mas foi tudo ótimo, apesar do custo altíssimo para brasileiro viver no exterior, tanto na Inglaterra, mas principalmente no Japão, na Inglaterra, né? Nos anos 80 e 90, Luiz foi nosso colega no Spur, sabe disso, e o Dagnino, que chegou quando a gente estava voltando também, se experimentou isso. Mas, como sempre, eu estava exausta no final da tese, terminou a juventude, de embrólhos, enfim. E eu, por final, entreguei a tese no último dia possível, né? que foi no mesmo dia do impeachment do Collor. Então, as celebrações tiveram vários motivos. O Cassiolato, já vi a entrega dele há meses, eu fiquei lá até a última data, arrebendo aquele negócio todo, querendo mudar. Então, eu estava completamente exausta daquilo tudo. E foi o Freeman, que depois do meu Vaiva, né? A defesa de tese doutorado na Inglaterra chama de Vaiva, né? E só tem duas pessoas, um interno, que não pode ser seu orientador, e um externo. E o Freeman que insistiu, que depois que foi aprovado, que eu devia tentar publicar. E eu, quando voltei para o Brasil, relaxei, fiz isso, e três aceitarem, eu resolvi com a Macmillan, e o Freeman escreveu o prefácio. Bom, naquela época, de volta já ao Brasil, então, eu e o Cassiolato, né? Começamos a montar um grupo de pesquisa com outros colegas que já estavam trabalhando com o conceito de sistemas de inovação e que a gente encontrata com alguns até na Inglaterra e fomos, né? Até que em meados final dos anos 90, em 97, a gente formalizou a rede porque esse grupo informal já tinha se transformado em rede de pesquisa. e a gente não tinha apoio de ninguém. Vocês se lembram do ano 90? Eu acho que as pessoas esqueceram o que foram os anos 90. Nossa, mãe do céu! Enfim, tivemos um pequeno apoio do CNPq, mas daqueles que não podia quase nada, e um também da OEA, porque o Cassiolato tinha amigos conhecidos de muitos anos, latino-americanos, que ofereceram apoio para um seminário se a gente conseguisse colegas do Mercosul. Com prazer enorme fizemos isso e aí convidamos uruguai, argentino, paraguaia, não conseguiram ir. Mas, essa é uma longa história, né? Porque a rede SISC vai completar 25 anos no ano que vem, né? mas, enfim, para resumir, esse é um dos objetivos que eu e mais sete colegas da coordenação do Rio, da rede SISC, que a gente pretende resgatar partes focalizando as principais contribuições do FRIMA à nossa rede e ao desenvolvimento de nossa abordagem teórica, conceitual, metodológica, tanto para análise com a organização de política, né? Eu apresentei isso na parte da manhã. Mas o que a gente quer agora é ouvir vocês, o que vocês vão trazer para nós nos capítulos que pretendem publicar nesse livro e a gente vai começar nada mais, nada menos do que com o professor Renato Dagnino, que teve várias interações, algumas delas até festivas, pelo que eu já soube, né, Renato? Não fui convidada para aquela festa até porque não estava no Brasil, mas já ouvi falar muito de uma famosa festa na sua casa. Será que era essa mesmo? Mas vamos ouvi-lo sobre suas contribuições ao esse futuro livro em homenagem a essa pessoa tão maravilhosa que foi o FRIMA. Por favor, professor Renato. Obrigado, Helena. Muito obrigado. Você era muito menina naquela época, Helena, por isso, porque eu não fui convidada para a festa. Né, Cacolato? Tá bom. Isso é brincadeira. Deixa eu ver se eu consigo aqui, então, colocar. Eu... não ia fazer um doutorado na Inglaterra. Depois de trabalhar dez anos já no Ministério da Ciência e Tecnologia, mas deixa para lá. Vamos ver se eu consigo. Da primeira vez foi, mas é normal da primeira vez ir, na segunda não. Então, ver se eu consigo aí fazer essa mágica. Mas eu acho que eu troquei. Essa mágica. Vocês estão falando das festas de 82. Essa eu estava no Viva e não fui convidada. Eu estou falando de uma outra vinda que ele veio quando eu estava na Inglaterra. Acho que 190, 89, está aparecendo a apresentação, gente? Não. Não, né? Puxa, estava tão bom antes, deu um teste. Pois é, mas é muito frequente isso de começar. Viu? Agora, ela não aparece lá. É? É. Não aparece. Vamos tentar de novo. Não, eu vou ter que sair e entrar novamente. Vamos ver o seu consultor. Eu vou ver se eu consigo aqui. Cadê? Cadê? É sempre assim, né? Opa, Renato, som, querido, você está sem som. Então, para poupar tempo, eu não vou cumprimentar cada um de vocês, não vou falar da minha alegria, não vou falar dos elogios que já foram feitos ao Freeman, e eu não vou falar e não vou falar muito em detalhe a respeito da convivência que eu tive com ele, mas, de certa forma, esse texto que eu estou escrevendo, eu acho a melhor homenagem que eu posso prestar à pessoa dele e, quando eu falo pessoa, eu estou falando da obra e também da pessoa. como eu digo logo na introdução desse trabalho, eu tive o privilégio de, embora não convivendo diretamente com o Freeman, convivir com o Amilcar Herrera, que era um grande amigo dele, não apenas amigo, mas que tinha uma afinidade intelectual muito grande e não apenas intelectual, uma afinidade política, uma afinidade ideológica. E isso fez com que muito daquilo que não transparece, inclusive na obra do Freeman, nos livros do Freeman, fosse assimilado por mim através do Herrera. Eu convivi... Conseguiu, Helena? Eu convivi, então, 15 anos com o Amilcar, justamente organizando o que veio a ser depois o Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, que durante bastante tempo foi o principal o principal centro de reflexão, de ensino e de pesquisa no que hoje a gente chama Estudos sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Nessa longa convivência, então, à medida que eu ia me familiarizando com o Freeman, que escrevia, eu ia conhecendo particularidades da história, da história, e em particular da história da relação dele com o Herrera, que iam me permitindo melhor entender o que havia sido a política de ciência e tecnologia brasileira e o que deveria ser num cenário de maior democracia, de maior equidade, etc. Isso tudo, então, foi me levando a perceber algo que eu procuro retratar nesse trabalho, não deu ainda para carregar, né? Helena, não deu ainda para carregar? Estamos tentando, mas não estou conseguindo, vocês estão vendo. Tenho agora um auxílio luxuoso. Vamos ver mais uma vez se eu consigo. Ah, bom, aqui diz que se eu compartilhar agora, eu vou substituir a sua, Helena. Vai, vai, tenta, então. É sempre melhor você do seu risco, né? Espera aí, deixa ele tentar. Tentou? Agora você saiu, mas a minha também não entra. Ah, então a gente vai tentar aqui. É isso? É isso? Não? Não. Tem que estar aberto. Não, não. Onde é que está aberto a sua, Helena? O microfone está aberto. Bom, é uma pena porque como... Bom, enfim, eu vou começar já mostrando um pouco, ou melhor, falando um pouco de como eu organizei esse trabalho. Agora o pior é que não dá nem para sair daqui. O Max, estão dizendo que eu preciso de autorização. Será que é isso? Bom, mas agora eu vou ter que sair um pouco da ordem da ordem que eu havia pensado, mas eu acho que uma coisa muito importante da convivência do Freeman com a América Latina foi perceber que na América Latina estava sendo feita uma crítica ao modelo linear de inovação, a ideia do relatório Bush, por profissionais da área de ciências duras, como o Herrera, Sábato, Varsavis, etc., que diziam basicamente o seguinte, nós fizemos tudo o que vocês mandaram, até termos prêmios Nobel, só que a nossa condição periférica, o fato de existir um sistema geopolítico que reserva para a periferia do capitalismo uma posição subalterna, não nos permite fazer com que esse potencial tecno-científico alavanque um desenvolvimento econômico e vale a redundância, social, adequado para tirar os nossos pobres da miséria. Então, essa crítica ao modelo linear de inovação, e na verdade não era só uma crítica ao modelo e ao relatório Bush, era praticamente tudo o que se fazia em termos de política de ciência e tecnologia no mundo inteiro. Essa crítica, evidentemente, foi assimilada e o que era interessante é que, ao lado da América Latina, em termos geopolíticos, existia a Ásia, e a Ásia não era o quintal do imperialismo, era o jardim do imperialismo. O Japão, no pós-guerra, tinha que dar certo. Coreia, depois da guerra da Coreia, tinha que dar certo. Eram as vitrines do capitalismo. Em consequência, a relação desses países com o centro do império era muito diferente. Isso fazia com que, embora não tendo o prêmio Nobel, veja, a Argentina já tinha dois, embora não tendo o prêmio Nobel, conseguiram, com relativamente escasso potencial técnico-científico, mas subordinados a um capitalismo by the book, sobretudo no caso da Coreia, um capitalismo fabricado com reforma agrária, reforma educacional, reforma urbana, congomeração, etc., conseguiram lograr um alto e importante nível de desenvolvimento econômico e tecnológico a ponto de, na década, já na década de 80, mas também já ainda na década de 70, competir com os setores mais intensivos em conhecimento dos países da Europa, inclusive da Grã-Bretanha. Então, eu acho que, em grande medida, essa interação, esse conhecimento que Freeman tinha da América Latina, antes, inclusive, evidentemente, de conhecer o Herrera, de conviver com o Herrera no Sproul, fez com que ele pudesse, digamos, por contraste, analisar com grande propriedade o que estava ocorrendo na Ásia. como eu acho que a minha apresentação vai demorar um pouquinho para chegar, eu queria esclarecer que o texto que eu estou escrevendo se baseia numa suposição de uma trajetória, na realidade, numa peça em quatro atos. Pessoal, não dá mesmo para apresentar? Será? Fica tão difícil do que eu havia cronometrado. O Renato, eu já até fotografei, eu preciso de autorização, o Max me garante que está todo mundo autorizado. Alguém aí gostaria de receber o PowerPoint e tentar ajudar? Porque não consigo, o Zé não consegue, o Max... Mande para mim, Helena, manda para mim que eu tento. Tá, ok. Então, vamos lá, Renato. eu acho que eu vou ter que cancelar, dispensar, ok. Dulce, será que você consegue? Bom, mas eu acho que esse é um ponto, é o primeiro ato da peça, a convivência desses dois colegas e de como o que Freeman vai produzir a partir da década de 70 sobre economia da inovação, de certa forma se deve ao fato de que existiam países que não tinham um potencial tecno-científico adequado, pelo menos tinham menos do que países da periferia do capitalismo, como no caso da Argentina, e, no entanto, estavam logrando um alto grau de competitividade. isso que Freeman encontra na Ásia, encontra no Japão, depois vai encontrar em outros países asiáticos, é chamado de inovação, e é justamente por causa disso que o manual de Osmo, que vem a substituir já em pleno neoliberalismo o manual Frascate, começa a falar em ciência, tecnologia e inovação, ou seja, não basta ter ciência e tecnologia, é necessário também ter alguma coisa que não sabia bem o que era, mas que passou a se chamar inovação. Você consegue colocar em modo de apresentação, Dulce? Marina, só Marina que estou fazendo, peraí que eu vou tentar só um segundo. Não é a Dulce, é a Marina, está legal. Bom, então está lá, o que diria Freeman hoje aos seus amigos latino-americanos? Na realidade, o título do trabalho se refere ao quarto ato, onde eu vou procurar inclusive com base naquilo que o Louçã nos chamou atenção hoje de manhã, trabalhar em cima das potencialidades democratizantes, que é o termo que ele utilizou das tecnologias emergentes. Mas vamos lá, eu vou ter que ler então para responder a pergunta desse ensaio, recorro aos resultados de uma espécie de pesquisação que há década, o próximo, por favor. Então, isso é a introdução do texto, uma espécie de pesquisação em que há décadas me envolvo no campo da análise da política de ciência e tecnologia e inovação latino-americana e que, como não poderia deixar de ser, tem uma referência marcante na obra e na vida de Freeman. Próximo. Ainda que meu relacionamento com ele se tenha limitado aos contatos que tivemos durante suas visitas ao Brasil e as minhas ao SPRU e durante o ano de 93 que lá estive, suas ideias sempre estiveram orientando minha atividade como um dos organizadores junto com a Milcar Herrera do departamento da Unicamp. Próximo. foi através de Herrera que absorvi o que a simples leitura da sua obra não me poderia ter proporcionado. Durante os 15 anos que convivemos, a combinação dessas duas vertentes me proporcionou um conhecimento essencial para que fôssemos bem-sucedidos na implantação do que durante muito tempo, etc., isso eu já disse. Próximo. Próximo. A maneira que escolhi para tratar da importância dessas... Não. A maneira que escolhi para tratar da importância e atualidade das ideias de Freeman, que seria o título do livro, há que esclarecer é claramente enviesada por um cenário para além do capital que tem ajudado a construir na América Latina e também por uma recorrência artificial, mas coerente com o meu propósito de maximizar o papel dessa região na relação assumida como biunívoca entre essas ideias e o que por aqui ocorria. Próximo. Essa maneira está baseada na combinação dessas duas vertentes e se apoia na minha interpretação acerca de como teria ocorrido a trajetória que concebi para explicar como suas ideias se relacionaram com as de seus amigos latino-americanos e como elas poderiam hoje ajudar aqueles empenhados em enfrentar a dramática situação atual mediante uma radical mudança da relação de acordo com o viés narrativo apontado em cada uma das três sessões que se seguem. A quarta sessão, ainda que mais ideologicamente enviesada ainda, aborda o que poderá ser um ato coerente com minha postura normativa. Próximo. Ele trata de um cenário desejável a ser construído mediante a inflexão daquela relação entre tecnociência e sociedade no sentido da construção de uma plataforma cognitiva do bem viver, a tecnociência solidária. Próximo. Uma última aclaração dos respeitos às características das sessões. Elas são diferentes em tamanho, profundidade, inovatividade, o assunto de algumas delas já foi detalhado por mim anteriormente, inventividade, algumas se baseiam em sólida evidência empírica, outras em meros educated gases. Próximo. Bom, sobre o primeiro ato, Europa, final dos anos 70, eu mais ou menos já falei logo no início. Como essa convivência, claro que eu estou focando na convivência entre Herrera e Freeman, e o ponto a ser destacado aí é justamente esse insight a respeito da crítica ao modelo de inovação na América Latina e de como numa região que não era o quintal, mas sim o jardim do imperialismo, as coisas ocorreram de outra forma. Segundo ato, Europa, meados dos anos 80, tem a ver com, digamos, os momentos mais importantes, no meu entender, da obra do Freeman, ou seja, os trabalhos onde ele analisava o que estava acontecendo na Ásia e a partir daí ele procurava propor, digamos, soluções para as crises que o capitalismo vinha apresentando, sobretudo nos países da Europa, mas também em outros países de capitalismo avançado. O terceiro ato, na América Latina até recentemente, ou seja, desde meados dos anos 80 até recentemente, da conta do desastre que foi a aplicação das propostas contidas na economia da inovação nos nossos países, sobretudo no Brasil. Esse material sobre o terceiro ato, já existe bastante bibliografia escrita sobre isso, eu, particularmente, já fiz críticas bastante, eu acho que fundamentadas para mostrar como nós perdemos recurso, perdemos energia, etc., e conseguimos muito pouco. Eu costumo chamar atenção por uma cifra, por um dado que me parece resumir muito desse desastre, entre 2006 e 2008 nós formamos no Brasil 90 mil mestres e doutores em ciência dura, desses 90 mil, caso estivéssemos nos Estados Unidos, 45 mil iriam trabalhar nas empresas, entre 2006 e 2008 a economia estava bombando e a expectativa da economia da inovação era que, bom, agora, finalmente, os empresários brasileiros vão se dar conta de que inovação é importante, que fazer pesquisa é importante, etc., e que o Amil Carreira estava errado, que o nosso problema não era uma falta de demanda social por conhecimento autóctono, e esses empresários, então, iriam contratar os nossos mestres e doutores em ciência dura para fazer aquilo que nós os treinamos para fazer, que é fazer P&D em empresas. Como eu disse, nós formamos 90 mil e os dados da Pintec mostram claramente que foram contratados pelas empresas para fazer pesquisa 68 pessoas. Quer dizer, eu poderia dar uma série de outros dados, evidências empíricas, eu não estou inventando nada, evidentemente, para ilustrar o que nós sabemos a respeito desse terceiro ato. E, finalmente, o quarto ato, supondo que a gente consiga sair dessa tempestade, desse desastre, que, na realidade, matar 600 mil pessoas exige muito o planejamento. Muito planejamento. Essa coisa está muito bem planejada. Vamos ter consciência disso. Mas, se a gente conseguir sair disso, nós vamos ter, mais uma vez, a oportunidade de reconstruir uma economia mais solidária. Está em marcha um processo de constituição da economia solidária. Uma das dificuldades estruturais mais importantes, no meu entender, é a falta de uma plataforma cognitiva de lançamento. A tecnociência capitalista, essa que nós praticamos nas nossas universidades, nos nossos institutos de pesquisa, ela não serve para essa economia solidária. Nós temos 100 milhões de brasileiros que nunca tiveram emprego. terão emprego. Então, não são apenas 14 milhões de desempregados, são 100 milhões de brasileiros que nunca tiveram e nunca terão emprego. Ora, não há outra maneira, no meu entender, de fazer com que esses brasileiros e brasileiras saiam da economia infernal, a não ser pela via da economia solidária. E é por isso que nós falamos em tecnociência solidária. Por isso que nós não falamos mais em ciência e tecnologia. por isso que nós não acreditamos mais nessa separação a ponto de julgarmos que essa separação é uma manipulação ideológica do capital, que quer nos fazer entender, que quer nos fazer crer que existe uma ciência pura, neutra, universal, sempre boa e que pode existir uma tecnologia para o bem ou para o mal. 70% da pesquisa que se faz no mundo se faz em empresas. Desses 70, 70 em multinacionais. 7,27,49, a metade da pesquisa que se faz no mundo se faz em empresas transnacionais, que a gente sabe muito bem quem são e o que querem. O 30% que se faz de pesquisa no ambiente público também está a serviço das empresas e nós temos, então, uma enorme responsabilidade. Hoje de manhã, o Luiz falava o que nós podemos fazer enquanto intelectuais, enquanto professores da universidade. nós temos que alterar radicalmente as nossas agendas de ensino, pesquisa e extensão. Eu imagino que eu já tenha esgotado o meu tempo, gostaria de falar muito mais, mas em respeito à brilhante iniciativa que vocês estão tendo de preparar de forma conjunta e solidária essa homenagem ao Frima. Eu vou ficar por aqui, Helena, para dar tempo. Eu não sei se vai haver alguma oportunidade de discutir as apresentações, mas, de qualquer forma, uma última coisa. Em relação ao quarto ato, é que eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu já mandei um e-mail para o Lousan, ele me mandou já o texto que ele está produzindo, para ver se a gente consegue mapear essas potencialidades democratizantes, ou seja, quando a gente fala em tecnociência solidária, nós não estamos querendo jogar a criança com a água do banho. A gente é louco, mas não rasga dinheiro. Se trata de um processo de adequação sociotécnica, um processo de reprojetamento, que, evidentemente, vai ter na tecnociência capitalista a sua base cognitiva, o seu fundamento cognitivo, mas que tem que ser essa tecnociência capitalista reprojetada. Então, é aí justamente que eu gostaria muito que vocês pudessem me ajudar para absorver do conhecimento e da experiência de vocês aquelas coisas que podem realmente alavancar um desenvolvimento solidário, justo, equitativo e ambientalmente responsável para o nosso Brasil do futuro. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Renato, e, na verdade, eu estava pensando em te dar um pouquinho mais de tempo por causa da confusão do início, e realmente as coisas acontecem, porque nós testamos, estava tudo certo, depois não tinha autorização para projetar. Mas Super Marina entrou em cena, brigadíssimo, Marina, afiadíssimo. Renato Dagnino nos ofereceu uma contribuição que estamos aí, como dizem em inglês, looking forward para ler em atos e que reúne as reflexões não só do Friam, mas do Herrera, com quem ele teve também a sorte, o privilégio de trabalhar junto ser a pessoa, o braço direito ou a cabeça, parte da mente do Herrera, na Unicamp. E retomou aí a discussão das possibilidades democratizantes e nos falando sobre o seu último ato que é uma América Latina solidária. Dito isso, eu passo imediatamente ao nosso próximo e também ilustre palestrante, o professor Eduardo da Mota Albuquerque, da Federal de Minas Gerais, que vai nos trazer aí as informações sobre como é que ele está pretendendo abordar as questões que vai discutir no capítulo do livro. Professor Eduardo, o microfone. Muito obrigado, Helena. Então, devo começar agradecendo o convite da Helena do Caciolato, da Rede Siste, para essa importante, necessária homenagem a esse grande intelectual, essa grande pessoa humana, esse grande lutador autor de causas humanas, que é o Freeman. É uma grande honra, é uma grande responsabilidade e tem muita memória, muita memória boa, como eu estou ouvindo e aprendendo aqui com vocês. O meu contato com o Freeman, eu passei, acho que quase amanhã inteira, procurando uma foto que o Jorge Brito e eu tiramos com o Freeman em 1997, quando a gente fazia sanduíche lá no Spru, não achei, mas enfim, o meu contato é pouco, assim, direto, eu tive o privilégio de, nessa temporada do Spru, orientando que sou do professor José Eduardo Caciolato, parte do meu doutorado foi lá no Spru e lá eu tive, basicamente, eu busquei assistir tudo que eu podia do Freeman, então, é rico e tem uma outra coisa, eu acho que é um outro lado do Freeman também, que é esse grande intelectual, quer dizer, de uma humildade tremenda, toda conferência que tinha no Spru, ele estava lá sentado, olhava, ouvia e sempre com uma pergunta interessante, inteligente, etc. Então, tem uma, tem esse lado, né, do, então, eu diria que os contatos são muito poucos, mas são muito marcantes, evidente, para mim, então, falar do Freeman é também muito importante para mim, porque em termos de trajetória, eu diria assim, que é, é, a minha entrada, né, na, digamos assim, na elaboração evolucionária, neo-chupiteriana, foi através do Freeman, o Freeman, né, que é uma, e mais, foi através do Freeman o teórico das ondas longas, né, do desenvolvimento capitalista, então, foi por esse caminho, né, que eu chego, né, que é uma, e acho, né, que esse livro, né, que é um dos, um dos grandes livros que o Freeman fez, né, do, com o Lou San, né, é uma, também para mim tem um significado muito especial, porque é uma espécie, né, de, de, de reencontro de duas tradições teóricas, né, quer dizer, de interpretação das ondas longas, etc., que eu acho que é uma tremenda síntese que o Lou San, né, que é, é um personagem chave, né, quer dizer, nessa elaboração, e eu acho que, então, por isso, é uma obra que tem um significado muito grande, né, quer dizer, em geral. Bom, então, é com isso que eu quero, então, assim, é, 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 inclusive emocionante, né, quer dizer, tá falando, né, sobre um, um, um intelectual de suporte, né, quando o Cassiolato me convidou, né, o que eu quero dizer é que, quando o Cassiolato me convidou, eu tinha acabado de esbarrar com uma outra coisa, que é um ponto forte, né, do, 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 do Frima, toda vez que a gente lê alguma coisa do Frima, ou relê, a gente aprende uma coisa a mais, né, então, tem uma, as obras são muito ricas, eu tinha acabado de reler, por obrigação profissional, com muito gosto, né, Estava preparando uma aula sobre o sistema de inovação, etc. E fui revisitar o livro de 1987. E, para minha surpresa, tinha uma discussão de ondas longas lá. Eu nunca tinha visto. E eu estava meio impactado na hora que o Cassiolato me faz o convite. Falei, oba, já tenho o tema. Então é isso que eu quero. A ideia do capítulo que daqui para frente eu vou apresentar é fruto desse reencontro com uma releitura, quer dizer, uma revisita. Não sei como é que eu vou me expressar melhor aqui. Bom, deixa eu tentar botar na tela aqui agora a apresentação. Vamos ver se funciona. Funcionou? Ok. Então, o capítulo, então, que eu quero apresentar é esse. O título provisório é uma... Frimi Condratieri. Ondas longas do desenvolvimento capitalista e sistema de inovação. É uma... Então, o ponto aqui começa com essa... essa página aqui. É uma página do livro de 1987, onde lá... Eu estou botando aqui que eu acredito que todo mundo é muito familiar com essa história, que é aquele quadro que ele faz das várias ondas longas, até a... começa a especular sobre uma quinta, etc. E é um quadro que depois ele vai... vai apresentar também no texto com a Carlota Pérez, lá no livro de 1988, Technical Change, Economic Theory. Então, eu fiquei espantado, porque esse aqui é o livro que vai, pela primeira vez, discutir o conceito de sistema de inovação. Então, uma... Muito bem. Então, isso me leva a... Convidado por Helene Castellato, eu mandei, então, esse resumo. Então, estou contando aqui, só que ainda sobre o impacto dessa primeira... Eu nunca tinha visto e percebido isso, ok, mesmo. Leituras muito enviesadas, etc. Então, a partir daí, basicamente, o que eu mandei foi isso. Então, a primeira conversa com o Helene Castellato, respondendo a esse generoso convite. Frima tem contribuições decisivas para a discussão de ondas longas do desenvolvimento capitalista, uma tradição que remonta a Kondratiev, e para a emergência do conceito de sistema de inovação, que, para ele, Frima remonta ao Liszt. Então, esse capítulo vai querer explorar a relação entre as duas contribuições, sugerindo que o envolvimento do Frima com essa tradição derivada de Kondratiev contribui para a elaboração sobre o sistema de inovação. E sugere que a conexão entre essas duas tradições foi indicada pelo próprio Frima, nos dois textos pioneiros sobre o sistema de inovação. já comentados na parte da manhã. Então, destacar essa articulação e explicitar a importância disso para discussões contemporâneas é o objetivo desse futuro capítulo. Então, a gente volta um pouco atrás. O Frima estava... É o Frima que eu conheci. É o Frima... Isso aqui, em 1981, tem um número especial da revista Futures, que ele edita, que faz um grande apanhado do estado da discussão das ondas longas no início da década de 1980. Os autores, entre os autores... Eu estou com o livro na mão aqui. Então, tem esse número da revista Futures, de 81, vai sair como livro em 83. Então, nesse número, gente como o Timbergen, o Kleikner, o próprio Frima, junto com o Clark e com o Soit, Forrester, Ray, Mandel, o Dose vai ter um capítulo. Então, é um grande apanhado da situação da discussão de ondas longas naquele momento. Então, aqui, o artigo que o Frima vai apresentar na revista Futures, Long Waves, Inventions and Innovations, que é parte do esforço do que vai ser o livro de 82, que é o livro Unemployment and Technical Innovation. Estou com o livro aqui na mão também, não sei se consigo mostrar para você. Consigo. Então, esse aqui, de 1982, que já estava sendo, digamos assim, que estava sendo gestado. Esse livro é interessante, tem essa dica aqui, que eu fui lá nessa página aqui, que é, já tem uma discussão, que é, vejo até, eu não sei se eu fiz bem, mas eu colori ali, alguns, some thoughts about catching up and long wave economic development. Quer dizer, é um casamento das duas tradições, até porque, eu acho, para o Frima, o sistema de inovação vai estar muito relacionado a uma construção institucional para processos de catch up, para processos de desenvolvimento, para processos de redução do hiato tecnológico, etc., etc. Então, aqui no livro de 1982, essa articulação começa, aí, assim, para a turma que estuda a onda longa, meu caso, o início da articulação com discussões de desenvolvimento aparece, na elaboração dos três, desse livro importante dele. Bom, e aí nós vamos para o já muito comentado e justamente, no primeiro texto do Frima, que vai discutir a questão do sistema de inovação, aquele debate elegante entre ele e o Lunderval, quem que usou o conceito primeiro, etc., etc., o Lunderval desencavou essa, então, 82, é o texto lá que foi republicado em Dacia Corporate Change, que é um ano. E eu selecionei aqui o negócio que é o seguinte, é uma, aqui, o texto vem discutindo e aí ele apresenta uma discussão sobre o List, que depois vai ficar muito mais trabalhada, elaborada no célebre texto de 1995. E é interessante que nessa primeira referência já tem, ele está discutindo, está elaborando o sistema de inovação e está falando, o Ray, que inclusive tem um capítulo nesse livro que o Frima edita em 1983, faz uma menção, vai falar a discussão de mudanças de liderança tecnológica ao longo de ondas de Kondratieff, etc., etc., então, para apresentar o sistema de inovação passa, quer dizer, pela elaboração do Ray. Agora, na preparação para hoje, ontem eu descobri que aí eu fui, quer dizer, essa coisa ótima que a gente mexer no texto e visitar e tal, e vi que o Ray, esse texto de 1980, que o Frima cita, o Ray cita o Frima. O Frima tem um texto de 1977, aliás, quem tiver esse texto, pelo amor, por favor, me envia, eu vou agradecer muito. Então, é um texto de 1977, que depois acho que é publicado em 79, numa publicação do OECD, que é, talvez o Castelado vai falar depois e deve conhecer isso muito melhor do que eu, não é, Giselman? Então, já vai uma pergunta para você aí, Castelado. Então, o texto é, depois eu tenho o título certinho dele, Giselman? Então, articula, ondas longas, invenção e inovação, não é, Giselman? Eu não acho esse texto, mas, enfim, o Ray, 80, cita o Frima, 77, e o Frima, 82, cita o Ray. Então, tem uma, o ponto aqui, é a importância da elaboração de ondas longas, a reflexão em torno dela para, né, a montagem da primeira discussão sistemática desse conceito fundamental, que é o conceito de sistema de inovação, Giselman? Bom, aí vamos voltar para o livro de 1987, né, é uma, é, então, o, 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 tecnológico policy and economic performance, lessons from Japan, né, que é uma, então, o que eu não tinha percebido, né, nas minhas leituras, né, limitadas, etc, que é essa longa, né, que é uma, é um capítulo que o Frima está discutindo tecnologias genéricas, etc, o papel do forecasting, né, na elaboração política no Japão, né, e aí tem essa discussão, né, do, do, né, das ondas longas, com uma referência, aliás, muito elogiosa à Carlota Pérez, né, que é uma, ao texto da Carlota Pérez de 1983, que por sua vez é um texto que a Carlota responde ao Fristak Rosenberg naquela crítica, né, a questão das ondas longas, etc, etc, e o Frima é muito elogioso, né, dessa, né, da, 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 essa elaboração pioneira da Carlota, que a Carlota aí tem dois textos, né, que o, o dela de 83 sai na Futures e depois tem o texto de 1985 na World Development, né, que se dão, basicamente, que é uma, né, é uma exploração de um paradigma que estava emergindo, né, da microeletrônica, etc, etc. Então, e aí que ele vai localizar, o caso do Japão é um país que consegue, é, se posicionar bem num paradigma que emerge, né, e ao longo da discussão, de novo, né, estamos lá no capítulo Technological Gaps, International Trade and Long Waves, né, então, Long Waves está no título do capítulo, né, e eu não vi, eu não reparei, né, que eu não registrei, é uma, Eduardo, e aqui ele faz, oi? Eduardo, desculpa, você tem cinco minutos dos seus 20, tá? Ok, muito obrigado, ok, então tá, obrigado por avisar, Helena. Então, então aqui, então aqui ele faz uma discussão, né, ele apresenta, né, o List, né, vai fazer, né, a hegemonia britânica, como é que a Alemanha constrói, e vai aqui apresentar um conjunto de questões que o Frima diz, isso aqui poderia ser chamado de, o List poderia ter escrito, né, chamado de Sistema Nacional de Inovação, de novo, Isso aqui o Frima vai elaborar com mais cuidado e depois tem aquele cérebro que esteja em 1995. Então, aqui estão as duas conexões. O ponto para eu chegar aqui, o que eu vou querer trabalhar no capítulo é exatamente melhorar essas dicas. Eu acho que o Frima é um cara que é de uma riqueza enorme e muitas vezes ele passa por assuntos e chega onde ele quer, etc., mas deixa para quem o lê depois um conjunto de sugestões de pesquisa enorme. Então, talvez esse seja uma. Como combinar essa... E me parece que para chegar à ideia de sistema de inovação essa necessidade de revisitar, retrabalhar, a ideia de ondas longas é um negócio fundamental. E por que isso é relevante e atual? Então, respondendo à questão do livro, então é a última coisa que eu vou falar aqui, eu acho que por essas razões que estão aqui. Acho que hoje nós temos novas ferramentas para poder estudar a sucessão de revoluções tecnológicas e de tecnologias de propósito geral. É uma... Talvez a contribuição... Que aí nós vamos voltar lá ao Kondratiev, ao próprio Slutsk, que foi contratado pelo Kondratiev, trabalhou no Instituto de Conjuntura de Moscou, nos anos 20, que só a emergência do stalinismo e sua violência, o terrorismo, que destruiu, fuzilou o Kondratiev e encerrou a vida do Instituto de Conjuntura de Moscou. E, possivelmente, a gente teria ali um diálogo entre o Kondratiev e o Slutsk, algo que poderia ter avançado muito mais a elaboração sobre as ondas longas, mas que foi contido por falta de liberdade, falta de uma conjuntura política muito singular. Mas, desde então, tem um conjunto de ferramentas que eu acho que dá para requalificar essa discussão toda. Segundo, eu acho que tem uma... Eu sou daqueles que... Eu acho que nós estamos numa... Se a ideia de sucessão de revoluções tecnológicas se sustenta, eu suspeito hoje que o mundo é muito mais turbulento do que revoluções tecnológicas organizadas, como supunho Kondratiev, em todos nós, etc. Mas a gente teria começado uma nova com a invenção da World Wide Web, em 1991. Então, eu não sei se... O Kondratiev mencionou mais cedo que tem gente até que acredita que nós já estamos na sexta revolução tecnológica. Eu, na verdade, eu suspeito que nós podemos estar na entrada da sétima, porque eu não sei se a... Se a World Wide Web já está tendo uma transformação tão intensa que emerge algo como economia dos dados, data economy, quer dizer, uma... Enfim, no mínimo, nós estamos numa fase que já estamos vendo a emergência de muitas novas, quer dizer, inteligência artificial, muitas promessas, etc., etc., que eu, de fato, não... Quem sou eu, mas eu acho que não dá para falar, eu vou falar... Uma ideia de estagnação, quer dizer, é uma... No mundo, pós-1990, só teria sentido se a gente só olha para os Estados Unidos, mesmo assim, com muito cuidado, porque de 90 para cá tem a emergência de uma coisa chamada China, isso não existiria se não fosse o aparecimento de um conjunto de tecnologias novas que a China está com a capacidade de entrar, quer dizer, meio uma... Então, enfim, isso aí deixa para a gente, se tivermos tempo para uma discussão, mas só para... Já respondendo, possivelmente, um comentário. Eu acho que depois tem um terceiro conjunto de transformações, são transformações nos próprios sistemas de inovação, né? É uma... Então, o que eu diria, grosso modo, que eu acho que, suspeito, e tem coletado evidências empíricas nos últimos 10 anos sobre isso, que está aparecendo uma nova camada no sistema de inovação. Não desapareceu nenhuma, apareceu uma nova, uma camada internacional. E essa camada, eu diria assim, mal ou bem, é o que está respondendo. A vacina saiu por causa dessa camada internacional, né? O Renato acabou de apresentar um dado empírico muito importante para falar dessa camada, que é... Eu não sei se ele vai gostar do uso que eu vou fazer da estatística que ele apresentou, mas 50% dos dados de P&D do mundo são feitos por multinacionais. Quer dizer, não dá mais para pensar só em sistemas nacionais. Existe algo internacional, né? Do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista da articulação entre eles, etc, etc. E eu diria que o sistema global, talvez seja um... de inovação, seja um pressuposto para a gente responder a desafios globais. Pandemia. É possível conter pandemia num só país. Mudança climática. nenhum país vai conseguir resolver sozinho, né? Então, possivelmente... E aqui tem um outro grande texto do Frima, esse de 1996, The Greening of Technology, onde ele vai trabalhar com essa coisa de projetos orientados por missão, etc, que pode oferecer um guia diferente da busca de lucro, né? Para reorientar a dinâmica de inovação, etc, etc. E, terminando, isso tudo faz com que essa discussão do Frima, que articula sistemas de inovação e transformações tecnológicas gerais, que é como fazer catch-up, como se desenvolver. O nome não importa, né? É uma noção falando de desenvolvimento no sentido do Celso Furtado, que aí é o papel da construção do sistema de inovação, e evidente que agora a gente precisa de uma nova combinação, que tem novas janelas de oportunidade, depende, ok, de condições políticas, como a minha colega, a nossa colega Glenda Cruz chama atenção, tem um problema, falta política, nós temos que pensar no upgrading coalitions, articulações políticas que dão conta do aproveitamento de janelas de oportunidade, e pensar numa interação nova entre essas várias camadas do sistema de inovação, o local, o regional, o setorial, o nacional e o internacional, porque, aliás, o Renato também fez uma intervenção internacional, falando da América Latina Solidária, daí para a frente. Muito obrigado, é uma grande honra e quero insistir que estou aqui, é um grande privilégio estar participando dessa entidade, estar numa mesa onde eu compartilho a mesa com o meu orientador de doutorado, o Caciolato, mais a Marina, mais o Manuel, mais o Renato e mais a Helena. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Eduardo, obrigadíssimo, você nos lembrou aí, colegas, eu tenho que dizer que para combinar esse livro, esse seminário, nós fizemos uma lista de nomes de colegas que poderiam, gostariam de estar aqui conosco hoje, mas muitos deles não puderam aceitar o convite ou não conseguiram responder. Esse eu acho que foi o caso do Jorge Brito, que foi mencionado e faz muita falta, mas nada impede que ele se junte a nós, né, Eduardo? Bom, o professor Eduardo Buquerque nos falou sobre a contribuição dele, a proposta, né, sobre ondas largas, sistemas de inovação e depois de abordar as transformações nos sistemas de inovação, propõe discutir os processos de catch-up e a reconstrução de sistemas de inovação em novas condições. Eu, em particular, tenho uma discussão longa com o Eduardo, que também é um especialista em céu surtado e eu sempre tive muita dificuldade de entender, espero que agora Eduardo você me consiga explicar como é que você junta a visão latino-americana ou furtadiana de catch-up e diz, olha, não tem esse negócio, o subdesenvolvimento existe por conta do desenvolvimento, é o outro lado da moeda, né, e Stey, meu orientador, usava catch-up, eu achava que ele tinha lido pouco de latino-americanos, mas enfim, e preferiu o liste, acho que ele devia ir no que falou o Renato ter prestado mais atenção e aprendido também com nosso super professor Amilcar Herrera. Mas enfim, o Eduardo nos fala também do local regional e nacional e agora internacional, possivelmente vai entrar na reflexão dele, nessa nova hierarquia de sistemas de inovação. Muito, muito obrigada. Dito isso, professora Marina Shapiro, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, você é a próxima. Por favor, professora. Sou eu? Você quer um café? Sim. Vou fechar, tá? Não? Não. É que eu estou aqui, de vez em quando aparece alguém, até me oferecendo um café, mas sempre aparece alguém. Que coisa boa. É, mas o café é a melhor parte, a oferta do café. É. Não sei por que eu achei que o Cassiolato vinha primeiro do que eu. Não, ele preferiu ser o último e depois de você ainda tem nosso querido Manolo. Não, eu sei, eu sei que eu e o Manolo estamos juntos. Né, Manolo? É, bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite do Cassiolato e da Helena, para participar dessa homenagem super especial, diferente de quase todo mundo que, acho que de todo mundo que até agora falou, eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer o professor Frima pessoalmente, não estive no SPRU, apesar de falar muito sobre ele, inclusive nas minhas aulas, né, do SPRU e do Frima, mas não tive essa oportunidade, infelizmente. mas eu, desde o meu primeiro contato com a abordagem, com o conceito de Sistema Nacional de Inovação, eu fui fazer minha Bolsa de Iniciação Científica com o Cassiolato, no Instituto de Economia, no final da minha graduação, em um ambiente dominado pelas ideias neoliberais, dominado pela difusão da ideia da globalização, da globalização tecnológica, aquele discurso todo, que obviamente não era o que mais predominava no Instituto de Economia, no nosso Instituto de Economia, mas que dominava todo o debate político, econômico, inclusive, no âmbito do governo da época. quando eu tive contato com a ideia de Sistema Nacional de Inovação, através, acho que foi o primeiro texto que eu li, foi o de 1995, que o Cassiolato me passou, foi uma paixão à primeira vista, eu achei que aquilo ali fazia o maior sentido, explicava boa parte das coisas que eu queria entender sobre tecnologia, sobre inovação, sobre essas questões que naquele momento estavam um pouco ofuscadas por essa difusão da ideia da globalização tecnológica, etc., e pelo papel do Estado, que tinha implícito e explícito no conceito de Sistema Nacional de Inovação do FRIGO. Então, essa primeira contradição entre o conceito de Sistema Nacional de Inovação e aquele discurso sobre globalização, do mundo sem fronteiras, da ausência de necessidade do Estado investir, implementar políticas tecnológicas, etc., essa contradição foi o que mais me chamou a atenção no primeiro contato que eu tive com a obra do FRIMA e que me instigou a caminhar dali para frente a partir dessa perspectiva, dessa visão e, obviamente, ampliando a discussão do FRIMA. Eu acho que a partir dali, todos os trabalhos acadêmicos e não, trabalhos de acadêmicos, de mestrado, doutorado, os trabalhos de pesquisa, nos trabalhos de mestrado, doutorado, eu usei essa perspectiva de sistema de inovação amplo, muito na linha do FRIMA e sempre achei, e a partir do momento em que eu virei professora e comecei a orientar no mestrado, doutorado, eu sempre considerei que o conceito de sistema de inovação era, talvez, na minha perspectiva, no meu entendimento, uma ferramenta muito poderosa para discutir talvez a principal abordagem para se discutir política de inovação. Então, uma coisa que sempre, quando me procuram para fazer orientação nessa área e tal, o que eu acho mais interessante, isso tudo é minha interpretação desse trabalho todo, mas o que eu acho mais interessante é poder pensar a política de inovação como sendo parte do sistema de inovação, como sendo um subsistema, usando um pouco a ideia que o Cassiolato e a Helena difundiram num dos textos deles. Então, essa ideia, desde então, eu venho trabalhando e a partir de 2012, tive também a feliz oportunidade de me juntar ao Cassiolato para dar, para oferecer disciplina de sistema de inovação e desenvolvimento no Instituto. Então, a gente, inclusive, agora vai começar uma nova versão da disciplina, uma nova 2021.2 começa agora e a gente vai ofertar essa disciplina de sistema de inovação e desenvolvimento. para mim, continua sendo fascinante poder fazer toda essa discussão sobre economia, sobre economia da inovação, que nos leva até o conceito de sistema de inovação e apresentar para os alunos a obra do Freeman, boa parte da obra do Freeman e esse conceito de sistema de inovação. Um dos textos que eu mais gosto de apresentar, de discutir, é um texto muito grande que a gente recuperou há uns anos atrás, que estava um pouco perdido, The Economics of Technical Change, se não me engano, de 93, onde ele começa o texto dizendo que o modelo linear de inovação, a visão do modelo linear de inovação foi enterrada pelo avanço e pelo avanço da pesquisa dentro da economia da inovação. Então, essa é um pouco uma das coisas que a gente discute na nossa disciplina e que a gente traz a partir da obra do Freeman. Então, dito isso... Marina, você está passando os slides? Não, vou passar agora. Estava só fazendo essa breve introdução. Agora, vou passar os slides bem rápido. Aí, botei um monte de apresentação por favor, Marina. Tá, é porque no modo de apresentação eu não consigo ver nada, mas tudo bem, vamos lá. O capítulo que os nossos editores, Cassiolata e Helena, me convidaram para participar, e aí já logo adianto que além desse capítulo, eu também estou participando do capítulo que eu vou desenvolver junto com Manolo, que vai apresentar daqui a pouco. a proposta que me foi colocada e que eu aceitei com muita alegria, é uma proposta de resgatar alguns textos que Helena e Cassiolata já produziram, um deles que saiu como Working Paper de 2008, Working Paper do Global Leaks de 2008, e o outro que saiu na Innovation and Development em 2017, que é, eu botei aqui um título provisório, desenvolvimento e inovação com convergências e lições e furtado. Quer dizer, no texto de Lais e Cassiolata de 2008, a discussão, quer dizer, a análise, ela estava mais, era um pouco mais ampla do que o texto de 2017, onde buscava-se, onde eles buscaram destacar as principais convergências das visões de sistema de inovação e da visão estruturalista latino-americana. No texto de 2017, os pontos mais específicos de convergência entre a visão do Frima e a visão do Celso Furtado estão relacionados. Então, a ideia é partir desses dois trabalhos e aprofundar e discutir um pouco mais as convergências que estão relacionadas ao papel do Estado e a combinação que está colocada aí nesse último ponto, a combinação desses dois framework que constituem a base do referencial teórico da rede CISC, principalmente, no que eu pretendo destacar no capítulo, que estão relacionadas a essa combinação da leitura Frima, Celso Furtado, ou a abordagem de sistema de inovação e estruturalista, sobre, principalmente, a importância as conexões, as relações entre as políticas implícitas e as políticas explícitas. Eu vou chegar lá, esse ponto já foi destacado por alguns apresentadores desde o começo do webinário e eu vou aprofundar um pouquinho no que a gente está pretendendo avançar. Então, esse é o contexto, o contexto do centenário tanto do Celso Furtado, que foi em 2020, como do Frima, agora em 2021, explorar a convergência das visões sistêmicas e contextualizadas sobre o processo de desenvolvimento e, como eu já falei, analisar, explicitar a combinação desses dois frameworks que são muito importantes para o desenvolvimento do referencial teórico da rede SIS, como a Helena colocou em detalhe na primeira parte do webinário. Então, alguns pontos de convergência que são destacados já nos textos mencionados e que a gente vai aprofundar. Primeiro, uma crítica dos dois autores à abstração e à ausência de contextualização das teorias neoliberais hegemônicas. Os dois autores partem ou, em algum momento, mencionam, criticam e as próprias teorias, as próprias abordagens se constituem numa crítica às teorias neoliberais hegemônicas. Necessidade de uso de abordagens sistêmicas e contextualizadas para analisar o processo de desenvolvimento e as políticas para promovê-lo. A importância atribuída é o papel central da história nas diferentes trajetórias de desenvolvimento. Também já foi bastante mencionado. Também destaca, a gente também destaca a importância da dimensão de poder, e aí o Sagaste, no texto dele de 73, chama atenção para a ideia da dominação tecnológica que é exercida pelos países mais desenvolvidos em relação aos países da periferia. e essa dimensão do poder, essa possibilidade de dominação tecnológica acaba tendo um efeito muito importante, relevante sobre o processo, os diferentes processos de desenvolvimento. Outro ponto de convergência também que vai ser destacado, desenvolvido no capítulo é a importância atribuída à endogeneização da inovação. Obviamente, esse é um dos pontos chaves da obra do Frima, e também, no caso do Celso Furtado, toda a discussão sobre a importância da endogeneização do progresso técnico, a adoção de uma visão integrada das dimensões econômica, financeira, social, institucional e política, assim como das esferas micro, meso e macro, por isso que a gente fala tanto, chama tanta atenção para a importância do uso da abordagem ampla de sistema de inovação, que é a visão do Frima, em detrimento da visão restrita. A relação entre a globalização crescente e o caráter nacional e localizado da inovação e das políticas para promover o seu desenvolvimento. Em relação ao ponto destacado relacionado à endogeneização da tecnologia, o Frima argumentava que a importação de tecnologia não poderia substituir os esforços locais de desenvolvimento tecnológico, esse é um ponto chave também na discussão, é necessário ter capacitação até para usar a tecnologia importada, a gente fala muito sobre isso, a nossa discussão aqui na Rede Sist, ela sempre destaca esse ponto, e o Furtado chamava atenção para a importância da endogeneização do progresso técnico como uma ferramenta importante para promover o desenvolvimento. A tecnologia, isso, os estruturalistas trabalham muito, a ideia de que a tecnologia importada é muito mais adaptada às especificidades dos países mais avançados onde ela foi desenvolvida, do que, efetivamente, aos países que eventualmente a importem, aos países menos desenvolvidos que fazem a importação de tecnologias ou de máquinas e equipamentos mais modernos. O ponto chave, como eu mencionei, que a gente pretende discutir, está relacionado ao papel do Estado. Então, nesse aspecto, a gente destaca a importância das políticas considerarem as diferentes especificidades dos sistemas locais, regionais e nacionais e nacionais de produção e inovação. Então, é importante que a agenda de política seja contextualizada, é uma agenda específica, a agenda de política tem que ser específica ao local, ao sistema local, regional ou nacional. E, obviamente, um outro ponto chave que a gente discute bastante, a cópia de políticas em instrumentos de outros países não é uma estratégia possível. Quer dizer, copiar a política não traz resultados em termos de avanço do desenvolvimento econômico, social, porque as políticas de cada país são desenvolvidas especificamente para aqueles problemas, para aquelas questões, para aqueles desafios nacionais, usando aí uma ideia que a gente tem trabalhado também. A maior parte das políticas de ciência, tecnologia e inovação focam no aumento da competitividade e do crescimento econômico e desconsideram as questões relacionadas à desigualdade e pobreza, que são características dos países menos desenvolvidos. Também, um ponto importante é a necessidade, e que a gente pode extrair a partir da obra desses dois autores, é a necessidade de integrar a política de desenvolvimento com a política de inovação, e por isso, mais uma vez, é importante essa visão ampla sobre o sistema de inovação, não é só a inovação, não é só a dimensão da inovação, mas a dimensão do desenvolvimento, e nesse sentido as políticas de inovação devem focar na redução de desigualdades regionais e sociais e promover também a sustentabilidade. Aí, alguns pontos que já são trabalhados nas nossas pesquisas, nos nossos artigos, perspectiva sistêmica e ampla para analisar os processos de desenvolvimento e inovação, isso que também já foi bastante mencionado anteriormente, a importância da ligação micro e macro, então, nesse sentido, o Freeman avança muito no destaque para essa ligação quase que natural, ou essa dificuldade de separar o micro e o macro, a partir da proposta de uma perspectiva sistêmica, e, do lado do furtado, o progresso técnico só pode ser atingido levando em consideração as relações entre os diferentes sistemas de inovação e o contexto global, e, portanto, a necessidade de compreensão sobre as articulações micro e macro para o desenvolvimento. Falando especificamente sobre um dos pontos que é de maior interesse para a gente avançar no capítulo, está relacionada a importância das políticas implícitas e explícitas. Então, o primeiro aspecto a ser destacado é o destaque para o papel do Estado no estímulo do desenvolvimento produtivo e inovativo, esse é o ponto de partida, isso é muito explicitado nos trabalhos do Frima, o Estado tem um papel a desempenhar nessa dimensão do desenvolvimento produtivo e inovativo, mas o Cato, como já foi mencionada, ela torna esse reconhecimento da importância sobre o papel do Estado no desenvolvimento e inovativo, mas no fundo ela resgata, a gente fala muito sobre isso, ela resgata várias ideias, várias afirmações, vários argumentos que vinham sendo desenvolvidos já há muito tempo e um dos autores que trabalha muito nessa direção é o Frima, todo mundo aqui sabe disso. A importância da articulação entre as políticas implícitas e explícitas, destaque para a importância de se ter, também já foi mencionado hoje aqui, um projeto nacional de desenvolvimento e esse projeto ele precisa promover a coerência entre as políticas implícitas e explícitas, isso já foi dito lá no início da década de 70 pelo Amil Carreira e o desempenho inovativo de um país depende das políticas implícitas que muitas vezes tem impacto maior do que as políticas explícitas. Aí tem alguns trechos aqui que eu destaquei e que vão entrar na nossa discussão, é como por exemplo a compreensão da dinâmica do desenvolvimento oi? Dois minutos para terminar. Está acabando, finalzinho. A compreensão da dinâmica do desenvolvimento industrial e tecnológico e a proposição de políticas adequadas torna necessário levar em consideração os condicionantes do quadro macroeconômico, político, institucional e financeiro de cada país, ou seja, não é possível ter compreensão, entender a dinâmica industrial, tecnológica e inovativa sem considerar esses condicionantes que o Herrera chamava de política implícita e a gente vem também chamando atenção a isso. As mudanças tecnológicas e o impacto dos instrumentos de política explícitas estão limitados por variáveis e condições macroeconômicas que afetam diretamente as decisões micro no nível da empresa. Está discutido no texto do Luciano Continho sobre os regimes macroeconômicos malignos ou benignos, onde o Luciano Continho já foi também mencionado aqui, onde ele discute essa interação entre a macro e a micro e como que a política implícita tem um efeito às vezes maior do que a política explícita sobre a dinâmica produtiva e inovativa. As decisões estratégicas e tecnológicas são dependentes de fatores muito mais amplos como aqueles relativos aos setores financeiros, sistemas de educação e organização do trabalho. Cassiolato e Lastes de 2005, um texto que trabalha também muitas dessas ideias. Para entender a dinâmica do desenvolvimento industrial e tecnológico e propor políticas adequadas para a sua mobilização, é fundamental considerar e atuar sob os condicionantes do quadro macroeconômico, político, institucional e financeiro específico de cada país. Esses são alguns dos temas e das linhas que a gente pretende desenvolver esse capítulo e agradeço a oportunidade e mais uma vez o convite para participar dessa empreitada. Professora Marina, nós é que agradecemos, inclusive, depois que a gente conversou bastante, sugerindo, para mim foi uma grata surpresa, eu não sabia, pelo menos para mim, é que foi uma surpresa, saber que nossa discussão sobre as contribuições do Freeman e do Furtado vai ser renovada e ampliada por você e você está nos convidando para ser seus parceiros. Olha, mas isso aí foi conversado com outro parceiro, viu? Antes daquela nossa conversa, depois você conversa com ele. Um canal de comunicação que melhora com ele. Mas, enfim, é muito bom aí saber que você vai ampliar, aprofundar essa discussão, renová-la, né? Que beleza. Dito isso, imediatamente eu convido nosso querido Manuel Gonçalo, vulgo Manolo, para apresentar a sua contribuição aqui. Professor Manolo, da Universidade, hoje, Universidade de Quilmes, na Argentina. Por favor, Manolo. Oi, Helena. Muito obrigado. Escuta? Tem, perfeito. Boa. Bom, para mim é uma grande honra, um prazer estar aqui. Disculpen pelo meu português, portuguião, tão idiosincrático, né? Que ainda está pior desde que voltei aqui para a Argentina, né? Mas, bom, um prazer compartilhar o Paneu com, bom, com o Eduardo, com o Danino, com o Cassiolato, que foi meu orientador, e com a Marina. E, então, aí vou falar um pouco, assim, um comentário como fizeram a maioria, mas geral, em termos de aproximação com o trabalho do Chris Freeman, e depois na segunda parte do artigo que a gente está pensando com a Marina para a contribuição do livro. Em termos gerais, eu diria que claramente, como a Marina falou, nós não conhecimos o Freeman, então, Freeman chega a nós um pouco pelos referentes que a gente tem em sua formação, né? E aqui na Argentina, eu lembro que os primeiros textos que eu começava a ver em uma linha mais neochumpeteriana eram os textos de Chusnoski, Andrés López, Gabriel Choguel, e um pouco os trabalhos do Freeman chegavam um pouco via os referentes que, que nesse momento era o final, tipo, era o início dos 2000, aqui na carrera de economia da Universidade de Buenos Aires, e eu acho que, efetivamente, a heterodoxia tinha, estava bastante golpeada pela década dos 90, então, a gente não tinha muitas coisas heterodoxas, tinha alguns cursos marxistas, alguns cursos meio neochumpeterianos, mas não tinha uma impronta tão heterodoxa que talvez hoje tenha uma força maior na Argentina. Então, esses foram os primeiros textos, aí eu acho que já talvez na pós-graduação, com os trabalhos e a pesquisa do Joguel, do Gabriel, aí o Gabriel, obviamente, que ele passava textos do Freeman, mas eu acho que eu nunca falei isso assim com o Gabriel, mas eu acho que a vibe dele é um pouco mais lúmbal que o Freeman, então, eu acho que o contato neochumpeteriano, a gente já, digamos, tem, já que a gente tem confiança e conhece a obra de todos nós, então sabe que tem uma linha um pouco mais Freeman, tem uma linha um pouco mais lúmbal, tem uma linha um pouco mais Nelson, mas, bom, isso dá, obviamente, para discutir, e aí teve um, bom, obviamente, um segundo momento que foi quando eu já fui para fazer o doutorado lá no IE, na Federal do Rio de Janeiro, e aí, acho que o, bom, foi muito, eu conheci um pouco e foi muito forte, vamos falar assim, o texto de, que aqui já foi várias vezes nombrado, A Time Goes By, aquele texto quando o José, o José falou, bom, vem, vem, faze o doutorado, porque eu estava aí com um, não sabia bem se a grana ia dar para viver no Rio de Janeiro, e o José falou, bom, vem, vem, que alguma coisa vai ter, e eu comecei aí dando um, um curso educacional, aquele curso de economia e tecnologia, não sei se isso depois gerou alguns problemas para o caciolato, mas o concreto foi que aí a gente dava, ou seja, na sala de aula, o livro A Time Goes By, então, todos nós sabemos que uma coisa é quando a gente lê um texto, mas outra coisa diferente é quando você tem que dar o texto na sala de aula, então, tanto a leitura de A Time Goes By e como dar aquele texto, o livro, foi bem importante e aí eu já estava entrando em diferentes coisas, uma era a discussão um pouco de longo prazo para entender a Índia, mas também lá no Brasil e vocês, bom, sabem e tem a gratidão de ter uma tradição muito forte em termos de economia política, principalmente a escola da Unicamp e a escola da UFRJ, então, para mim, foi entrar nos textos mais neochumpeterianos que são muito fortes no Brasil, em particular no IEI, em particular na Unicamp, com a linha também, por exemplo, e aquele diálogo que tem entre os textos neochumpeterianos e os textos mais de demanda efetiva na linha de 12 e toda a tradição de Campinas em termos de demanda efetiva e as contribuições que tem feito, bom, iniciadas pela Maria Conceição Tavares naquela discussão com o Furtado, então, um pouco que o Freeman chega, chega o Freeman, chega a, acabou o senhor chumpeteriano, mas chega também a impronta brasileira em termos de como discutir economia e eu acho que para sintetizar assim e para responder um pouco àquela catucada de Luiz Martins de manhã que ele falou, bom, a macroeconomia e a micro qual é aquele diálogo que vocês estão fazendo, eu acho que claramente no Brasil tem aí uma tradição e uma escola que tem uma macroeconomia da demanda efetiva que tem muitas contribuições e que eu acho que é preciso ressaltar e por que vou falar isto? Porque a Argentina e o Brasil vamos ir à segunda década perdida em termos de crescimento econômico e aqui eu sei que obviamente isto bate com a linha mais do Danino mas eu acho que sem crescimento é muito difícil a discussão que a gente quer dar então para transformar o sistema tem que crescer se em duas décadas perdidas a gente fica aí tentando fazer mudança aí na margem mas se não tem crescimento a mudança de estrutura é muito difícil a gente está vivendo isso hoje aqui na Argentina que se o Brasil não cresce a gente fica sem dólares e tem a restrição externa e por mais que você quiser não dá para melhorar a distribuição do ingresso e fica aí travado fica travado na margem na margem e eu acho que aí tem ainda um monte para a gente discutir e contribuir em termos de como é a fusão que tem que ser feita entre demanda efetiva restrições do crescimento ou seja divisas sectores chaves etc e a agenda neochumpeteriana e a agenda obviamente estruturalista e de ciência tecnologia e sociedade sábado herreira então isso eu acho que é a impronta que tem a escola a tradição brasileira de pensamento na economia e eu acho que é por aí que tem que continuar discutindo e finalmente minha aproximação na economia é basicamente por aí é com essa formação eu acho que então sobre a discussão aquela para onde tem que ir a agenda eu acho que tem que crescer é importante crescer porque senão não dá para continuar com as melhoras da distribuição do ingresso e bom então aí eu acho que tem obviamente uma discussão para dar mas isso foi como um segundo contato e uma segunda formação obviamente muito forte para mim em termos como economista mas agora e depois veio minha tese obviamente a experiência de levar a abordagem de sistema de inovação para um país como a Índia que também tem um monte de aprendizagem e de discussões interessantes mas não vou ficar falando disso e tem um terceiro momento que foi neste ano com o centenário o nascimento do Freeman que aí teve diferentes atividades que funcionaram para mim para obviamente focar na obra do Freeman e ler mais sistematicamente a obra do Freeman aí teve uma iniciativa de algumas uma galera mais jovem do Global X Academy que foram diferentes seminários que várias pessoas de aqui participaram o resultado disso foi um artigo que eu escrevi e saiu publicado em Innovation and Development mais na linha de entender a discussão de Freeman em termos de onda na discussão que o Eduardo e alguns outros falaram em termos de ondas largas em termos de o diálogo o diálogo também do Freeman e o Freeman como um bom obviamente todos nós sabemos o papel do Freeman em termos de criador de uma agenda de pesquisa e então por exemplo eu acho que naquele texto de 1986 o texto com o Clark aí ele fala de Technological Systems e foi naquele isso foi acho no 87 o Doce publica Paradigmas Tecnológicos dois anos depois então eu acho que aquela agenda do Doce obviamente que estava um pouco no marco das reflexões do Freeman e obviamente depois o Doce a Carlota continuam com aquela agenda e profundizam algo que eu acho bem relevante que foi o que eu falei aqui aquela discussão de crescimento demanda efetiva e sistema nacional de inovação que é um pouco a linha que eu entendo que tem que se aprofundar então eu vou deixar já parece meio um marketing pessoal mas eu acho que aqui como a gente vai como é sobre o Freeman e todos estamos interessados depois eu vou deixar aqui o artigo aquele que saiu por se vocês querem ver e discutir aquela coisa mas agora já falando na contribuição que a gente tem que finalmente está discutindo com a Marina estamos construindo o artigo a ideia da gente é dar uma apanhada meio geral como aqui já acho que ficou bastante coberta em termos da contribuição de Freeman com uma agenda broad e quando a gente fala de uma agenda broad quer dizer sair da teoria de crescimento endógeno que está basada na I+.D e começar a abrir essa agenda em termos de conflitos instituições ondas largas história então acho que o Freeman quando ele nos textos incluso dos 60 e dos 70 aí estava emergindo a teoria de endógenos growth e o Freeman se vai disso se vê depois ele não continua tanto essa linha mas as contribuições de ele vão para dar um pouco de carne bom, não um pouco dar história dar conflito dar evolução a uma agenda amplia para entender o câmbio técnico e o câmbio social e depois também isto foi falado aqui a contribuição metodológica em termos de digamos aí está bem claro no texto com o Louça em termos a discussão que eles fazem um pouco com a criometria e com a econometria mas em particular ele depois ressalta muito esta ideia de reason history uma história razonada com contribuições teóricas e o que todos vocês também ressaltaram que é o papel de ir com o pé no chão a pesquisar o que está a olhar o que estava sucedendo a olhar que transformações estavam sucedendo olhar o território que isso obviamente é uma característica que a rede existe está presente todo o tempo nos trabalhos na rede existe então isso em termos um pouco mais gerais sobre as contribuições de Freeman depois vamos sair a um segundo apartado segundo nível de discussão que vai mais focar na discussão sobre o sistema nacional de inovação tomando trabalhos os clássicos do 95 e do 82 aí talvez dar uma ênfase na discussão bom agora olhando todas as contribuições talvez tem algumas coisas que se repitem que depois temos que ver um pouco como ordenar mas naquela discussão sobre o sistema nacional de inovação acho que já Marina destacou diferentes coisas todos destacaram diferentes coisas obviamente a fazer uma ênfase nos sistemas nacionais de inovação a la list a la Freeman e como os sistemas nacionais de inovação a la list a la Freeman dão lugar por exemplo a concorrência geopolítica porque por exemplo as contribuições de list estavam bem claras a concorrência geopolítica e como o sistema nacional de inovação tem um papel aí central hoje a gente não pode discutir o sistema nacional de inovação se não entende a concorrência ou se não no menos não dá conta a concorrência entre a China e os Estados Unidos e o papel dos distintos países nessa discussão obviamente a Redesiste com os projetos BRICS tem aí toda uma uma história e umas contribuições que a gente tem que tem que tem que resaltar e tem o Freeman como um cara do Global North que sempre deu lugar e entendia o Global South e as dificultades do Global South então a gente vai tocar um pouco essa discussão algumas tensões que aparecem também com essa discussão porque obviamente não sei se falou o Eduardo em termos de que é é o sistema nacional mas você não pode não pode esquecer o nível global e certamente é assim aí bom cinco minutos já fecho o José trabalha isso muito bem em termos de capitalismo financeiro eu acho que aí tem toda uma agenda para para obviamente muito relevante e que tem diferentes níveis em termos da atenção com o Global por exemplo o papel das diásporas por exemplo o papel da restrição externa e como a restrição externa condiciona a relação que você estabelece com os organismos multilaterais porque não é que a gente vai fazer um acordo com o FMI porque gosta vai fazer um acordo com o FMI porque não tem dólares então aquelas aquelas discussões obviamente condicionam também o o acionar do sistema nacional de inovação aí também obviamente vamos a discutir com a Marina algo que a Marina trabalha muito bem a discussão sobre política implícita e política explícita tomando o aporte de Amirca Guerreira do Coutinho e os trabalhos que a Marina está fazendo aí na rede CIT que a gente vem dialogando e finalmente bom agora depois talvez Marina se você quer aí agregar alguma coisa sobre o artigo mas para mais para para fechar talvez colocar algumas linhas em termos de uma agenda futura e aí eu acho que uma agenda futura tem que dar lugar aos processos que estão acontecendo na Ásia e quando a gente sai da Europa e vai mirar a Ásia vai olhar que crescimento tem não é que não tem crescimento que a estagnação está na Europa mas na Ásia faz duas três décadas que está crescendo muito forte então efetivamente com o Covid sim parou tudo mas aí eu acho que tem que qualificar um pouco isso quando fala de estagnação estagnação na Europa mas na Ásia estão crescendo bem forte então quer dizer que a territorialidade do capitalismo está indo para outro lado e que a gente tem que mirar para outro lado para entender o que está acontecendo aí então tem uma transição que o capitalismo indo para para a Ásia claramente e como como os Estados Unidos e a gente logra jogar nesse jogo depois tem as transições em termos de bom energia saúde digitalização né são todas uma agenda importante defesa defesa tipo toda a Ásia está investindo em defesa fortíssimo fortíssimo infraestrutura tudo aquilo a gente tem que tem que fazer isso interagir com com a discussão do Sistema Nacional de Inovação e para fechar aqui esta discussão de que aparece com a Mazzucato de missões de política bom como você faz uma política que estimule a demanda e que tenha CTI e que logre correr as restrições do crescimento sejam em energia sejam em termos de divisas sejam em termos de saúde etc então vamos não sei se foi um pouco misturado mas isso é o que a gente está pensando Marina talvez não sei se aí quer parar alguma coisa não Manolo eu acho que já estourou o tempo né mas a ideia é destacar um pouco alguns dos tópicos que você já mencionou e a partir daí explorar uma visão né relacionada a importância desses conceitos dessas abordagens para a gente ter uma perspectiva desde o sul né como a gente tem falado como é que a gente trabalha né desde a discussão da política implícita com a política explícita o papel do Estado né a importância de ter uma visão contextualizada dos processos de desenvolvimento tecnológico etc etc bom muito obrigado e um prazer poder participar do webinário da Redesiste professor Manolo nós é que agradecemos nós vimos que a proposta ia resgatar as contribuições de FRIMA outros chupiterianos nessa visão ampla e contextualizada da sistêmica né da inovação e do desenvolvimento uma mirada do sul do sul global né dos estruturalistas latino-americanos especialmente uma mirada argentina e brasileira né Manolo reúne essas duas qualidade da junta indiana reforçando a necessidade de buscar novas formas de dinamismo produtivo associando mudança tecnológica com a transformação social para assim enfrentar os grandes desafios enfrentados né no sul e principalmente nos dois países e a partir daí ele e sua parceira Marina Shapiro se propõe a discutir uma agenda futura para sistemas de inovação e desenvolvimento muito obrigada ouvindo vocês falarem principalmente a questão da inovação hoje de manhã eu já lembrei de sugerir isso para o Luiz Martins o Freeman escreveu em 2007 um artigo que virou working paper na Globelix Luiz eu posso te mandar referência chama desigualdade social tecnologia e crescimento econômico que é eu acho excelente eu usei bastante para a Freeman Lecture em 2006 e usei muito gostei muito a visão dele acho que Manolo conhece mas enfim é um paper que não é muito referencial bom least but not at all last na por fim a gente começou com o mega sênior vamos acabar com outro mega sênior né e recheado aí pelos novos né viu Eduardo você também mas o sangue novo que está irrigando aí as veias dessa reflexão professor Eduardo Cassiolato José Eduardo Cassiolato a palavra é sua obrigado mais uma vez bom dia antes boa tarde agora todos a gente está com um dia posso dizer para nós está sendo fantástico tendo em vista a gente poder homenajar uma pessoa tão querida quanto o Chris Freeman e a Helena terminou a locução dela com talvez o que tenha sido o último dos últimos textos que o Frima produziu e que paradoxalmente ou de uma forma interessante se você entrar na página que o Spru amou para ele com a vida do Frima tem uma das abas ali vai dar a bibliografia do Frima esse texto não está linda esse último que ela falou e ele é extremamente relevante que a Helena colocou e eu vou tocar nele de novo no final do que eu vou falar para vocês aqui então a ideia eu vou começar um pouco também falando muito de coisas pessoais o professor Frima e o professor Charles Cooper que foi meu orientador de mestrado foram as duas pessoas que me fizeram ir no primeiro momento para a Sussex eu sou muito antigo naquele tempo você não tinha quase que pós-graduação nenhuma em economia a Unicamp estava iniciando a FRJ pós-graduação nem existia ainda começou um pouquinho depois os cursos que a gente tinha de mestrado no Brasil não eram interessantes a maior parte deles era ortodoxo e quando eu me interessei pela questão tecnológica evidentemente você começa a buscar algum tipo de literatura e um pouco da literatura brasileira latino-americana que existia é aquela que de uma certa maneira me guia guia a Helena até hoje e do ponto de vista internacional você tinha muito pouca coisa você tinha basicamente naquele momento você tinha dois grupos no mundo pelo menos no mundo ocidental que eu conheço não sei em outros países que se dedicavam à questão da tecnologia quer dizer um era o Spru que tinha sido criado uma década antes e o outro era um grupo dentro do MIT e por condições da vida eu fui trabalhar na minha primeira pesquisa sobre transferência de tecnologia na USP junto com o grupo do MIT cujo líder era um conhecido da literatura chamado James Utterbeck Tim Utterbeck que é uma figura fantástica norte-americano porém fantástica uma ótima figura etc e que me queria me convencer eu passei cinco meses no MIT e ele queria me convencer a todos os cursos a fazer o meu mestrado lá e eu quando li as coisas do Freeman e do Cooper e sabendo que naquele momento todas as minhas referências estruturalistas latino-americanas ou quase todas estavam em Sussex no IDS Oswaldo Sul um que era um deles Hansinger outro outros alturas desse tipo eu decidi eu tinha bolsa para ir para a Martí não fui eu resolvi ir para a Sussex com a cara e a coragem e uma pequena bolsa que a Fapeste me deu naquele momento e lá eu conheci pessoalmente o Freeman não foi o meu netador porque o Freeman estava no Sproul eu fui para o para o IDS onde estava o Charles Cooper com quem eu aprendi muito também nesse primeiro momento fui, voltei etc e a segunda interação foi mais densa porque do mestrado eu era um tímido assistindo tive pouco contato direto com o filme que já era uma estrela em 82 eu estava juntado me juntando ao Unicamp e fui participar da criação coordenada pelo Luciano Coutinho pelo uso do NEIT do Núcleo de Economia da Indústria da Tecnologia e a gente estava o grupo estava querendo compreender as mudanças profundas que alguns percebiam na economia mundial e que uma boa parte delas a maior parte delas era associada às possibilidades trazidas pelo Progresso Técnico no Progresso Técnico a gente tinha a literatura latino-americana Celso Furtado e outros a Unicamp estava querendo também discutir teoricamente algumas dessas coisas e o Luciano soube que eu tinha estado lá em Sussex e armou-se um seminário que aconteceu em agosto de 82 e me coube a honra em algum momento que você não tinha nem internet não tinha celular não tinha essas coisas que a gente tem agora não tinha nem como é que chamava aquela coisa fax não tinha nem fax não tinha nada tinha telefone que você demorava horas para falar ele me encurbeu com a tarefa de convidar o Frima para ir dar uma das aulas principais nesse seminário até porque ele estava lançando alguns textos essenciais nessa direção e eu fiz isso com muito prazer eu já falei aqui que quando eu conversei com ele a única pergunta que ele fez é se o Herrera ia estar ali e se ele poderia conversar com o Herrera e a vinda do Frima nesse seminário foi absolutamente fantástica realmente eu testemunhei o Herrera falou um pouco desse seminário falou que o inglês do Frima era tão bom do ponto de vista não apenas auditivo para nós que não falávamos bem inglês mas do ponto de vista de como expressar suas ideias ele sempre foi uma pessoa que expressava muito bem ele deu um show fantástico e ele apresentou um texto nesse seminário que também é um texto não publicado que é uma síntese do que ele considerava as ideias principais do livro já foi citado aqui algumas vezes que ele estava lançando junto com o Norman Clark desculpe com o John Clark e com o Luke Sett e de uma certa maneira esse texto era sobre ongas largas do capitalismo e ele discutia isso pensando na revolução da microeletrônica que estava surgindo naquele momento estamos falando dos começos dos anos 80 ele trouxe com ele também e deixou conosco no seminário o famoso texto também foi aqui citado que foi censurado pelo OCDE O OCDE diz que não tinha tinta para publicar mas enfim era muito pesado a crítica apesar de que o Freeman era uma pessoa extremamente delicada e educada mas sutilmente ele desmontava com toda a argumentação neoclássica daquele momento sobre a questão tecnológica infelizmente essa é uma batalha intelectual intelectual não mas do ponto de vista de ideias que se transformam em política que ele perdeu todos perdemos para os neoclássicos como a gente sabe 40 anos depois esse texto é um texto magnífico e é um dos eixos que eu pretendo usar nessa contribuição ao livro e eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco porque a partir de então a gente teve uma interação muito maior com o Freeman fomos fazer o doutorado já no final da década de 80 eu e a Helena ficamos lá há quatro anos a Helena como orientanda dele eu escolhi não ter o Freeman como orientador porque eu queria ter ele como meu examinador se você é orientador você não pode ser examinador nem interno e nem externo e sumarizando um pouco eu tive a defesa de tese igual pode ser mas mais tranquila de todas que eu conheço até porque o o o o que é a defesa de tese na Inglaterra porque o Freeman tinha sido operado a operação a qual o Luiz Martins se refere se referiu pela manhã ela teve que ser feita na casa do Freeman em Luz no jardim da casa dele e eu tive além dele como examinador interno o professor Roy Watson que é um dos outros ícones do que tem trabalhos muito muito importantes também não se compara ao Freeman ela fez uma careta aí mas sem dúvida e foi a sorte que foi no dia foi no dia de sol um dos três dias de sol que acontece na Inglaterra por ano então no jardim do Freeman com o Chá tive uma aula fantástica que ele deu em cima das minhas ideias malucas ali mas mais pra frente a gente teve a felicidade de contar com com uma articulação muito importante com o Freeman em duas ocasiões que marcaram os primeiros anos da Rede Sist a gente foi muito feliz de conseguir convencer o Freeman a contribuir com capítulos para os dois primeiros livros que a gente fez um em português Globalização e Inovação Localizada depois o outro Systems of Innovation for Development e os dois artigos que ele escreveu foram inéditos para nós e depois eles viraram textos um no Research Policy e o outro se eu não estou invocado no Structural Change in Economic Dynamics ou alguma coisa assim e é em cima um pouco dessa sequência de textos que eu pensei em estruturar um capítulo que também vai ser coletivo evidentemente para o livro porque no primeiro texto e no terceiro especificamente a gente pôde observar em tempo real uma das enormes capacidades que o Freeman teve de escrever textos que vão se mostrar úteis como mais o tempo passa quer dizer é um caráter antecipatório enorme que ele tem com relação ao que acontece no futuro eu acho que o filho dele o Alan Freeman colocou muito corretamente essa característica do pensamento do Freeman de que com toda elegância e eu vou passar por um pouco mais para frente nesse aspecto especificamente com toda elegância e nas entrelinhas ele coloca previsões e ao mesmo tempo críticas ao que está acontecendo que são absolutamente fantásticas e que eu acho que vale a pena ser retomada um 20 anos e outro 40 anos depois da sua contribuição então a ideia é trazer um pouco para esse momento atual e trazendo para esse momento atual é importante além dessas contribuições que eu estou me referindo e aos quais eu vou falar alguma coisa um pouco mais para frente colocar essa última contribuição que ele fez e que eu considero que também tivemos uma pequena parcela no convencimento do Freeman a escrever esse texto que é isso que a Helena lembrou agora há pouco o último ele escreveu esse texto ele é um texto para discussão interna discussão interna não um texto para discussão do Globelix que foi publicado em 2007 onde ele traz a discussão toda dele de ondas largas de mudança paradigmática e coloca a questão que está por trás de todo está por trás por dentro profundamente em todo pensamento frimaniano sobre o sistema de inovação sobre ondas largas que é essa questão da desigualdade a percepção da importância social do desenvolvimento e da inovação em cima disso então a ideia primeiro recuperar o que ele falava em 87 em 82 nessa apresentação da Unicamp que teve esse impacto tão grande onde ele traz a questão das ondas largas pela primeira vez para o nosso debate latino-americano ele discute um pouco como vai fazer com mais detalhes no livro em coautoria com Lucet sobre ondas largas juntando a questão de Condratierf colocando uma série de condições além de fazer a recuperação histórica que ele vai fazer também nos outros dois textos que eu me referi ele vai sinalizar condições específicas que ele vê para o surgimento e evolução naquele momento do que seria a quinta onda de Condratierf baseada nas tecnologias de informação então ele dá uma ênfase enorme como foi lembrado hoje de manhã na questão de instituições e as instituições são as instituições que tem a ver que tem que ser transformadas nesse período de transformações olhando fundamentalmente a questão social que está um pouco por trás a gente sabe que diferentemente de outros neochampeterianos o conceito de inovação que ele tem é um conceito que dá uma primazia enorme ao caráter social da inovação e não apenas ao seu caráter econômico que portanto em toda essa discussão das transformações trazidas pelas ondas largas ele coloca a questão social como sendo nos eixos centrais e evidentemente que nesse texto ele vai colocar condições e aí acho que ele coloca talvez de uma forma muito mais profunda do que a própria Carlota faz nos textos dela há certas institucionalidades que são fundamentais para o surgimento menos e mais para a difusão e aprofundamento dos momentos subsequentes de penetração das ondas largas ele coloca por exemplo questões muito importantes que tem a ver com o debate atual que tem a ver por exemplo um debate que ele faz com Keynes dentro desse texto sobre o investimento sobre a importância do investimento e é interessante porque ele também com toda elegância ele se permite a discordar de certas digamos assim superficialidades que Schumpeter faz com relação a uma série de questões inclusive com relação a essa questão do investimento Schumpeter dá um pelo menos na boa parte dos trabalhos deles quase que um caráter autônomo aos investimentos necessários e coloca isso muito a serviço digamos assim do empresário do Schumpeteriano ou do setor privado e Freeman é muito cético desde o início com relação a essa visão Schumpeteriana do papel do investimento e também aí ele critica até implicitamente um pouco também a visão keynesiana sobre isso e ele coloca explicitamente o fato de que esse investimento em infraestrutura e portanto ele está no texto que também foi aqui citado sobre a infraestrutura tanto pelo Luiz Martins como por vários outros ele só pode ser feito através de políticas públicas muito fortes quer dizer o texto a apresentação que Helena fez sobre o Freeman na Freeman Lecture que depois é mais detalhada no texto da Innovation and Development ela tem uma citação muito importante desse texto especificamente quer dizer apenas políticas ativas e fortes podem levar a um tipo de investimento que é necessário para esse processo de transformação então não apenas ele coloca a inevitabilidade o surgimento daquele daquele novo quinto quando na testa o novo paradigma como chamou depois mas ele coloca dentro do texto situações e discussões muito importantes sobre esse caráter específico e aí ele discordando quanto a dizer das ideias clássicas de Schumpeter e dialogando com o Kennedy de uma forma extremamente importante a questão do caráter social a questão do investimento e aí ele coloca explicitamente o que a gente poderia chamar de questões macroeconômicas como sendo fundamental para esse processo de transformação evidentemente que estamos falando de 82 e do início e do debate que ele tinha com relação a visão que se colocava na OCDE e se você lêsse o texto de 82 esse da infraestrutura pelas entrelinhas você percebe claramente porque mesmo naquele período em que a OCDE ainda tinha um oxigênio muito grande e permitia diálogos ortodoxos com heterodoxos ele foi um pouco demais para que a OCDE permitisse a sua publicação quer dizer ele vai retomar isso um pouco mais para frente ele volta ao Brasil em 90 já no bojo de uma discussão sobre problemas da difusão do novo paradigma e participa de um outro seminário na Unicamp onde junto com a Carlota Pérez ele tem algumas embates conceituais com a nossa querida professora Maria da Constituição Tavares eu não vou falar desses embates de uma forma muito mais profunda porque não cabe no dia de hoje não mas quando ele volta ele pergunta para a Ana quem é essa fala da Maria da Constituição Tavares porque aconteceram alguns embates interessantes que eu não vou tocar aqui o importante é que nos textos do final da década de de 90 quer dizer é um período a Marina vai se lembrar bem porque ela estava no Instituto talvez o Luiz Martim também lembre muito bem disso era um texto em que se falava muito da nova economia quer dizer então o paradoxo de solo tinha sido explicitado e eu me lembro de um colega ajudou o professor Luiz Martim professor do Instituto de Economia professora da professora Marina também naquele momento que passavam pelos corredores dizendo olha o paradoxo de solo já foi ultrapassado a nova economia nos Estados Unidos ela 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 mostra que a difusão das tecnologias de base meio que no trono que já é um fato e é isso é em cima disso que o Freeman eu não vou passar pelo tempo no segundo texto dele que ele fez para o nosso livro de 99 que ele é muito importante porque ele trata da questão da história a gente vai retomar aqui da questão do território especificamente ele escreveu para o nosso livro sobre globalização e inovação localizada eu vou centrar mais no Hard Landing in the New Economy que é o texto que ele faz para o livro de 2003 que ele escreve em 2000 foi quando ele e nós estavam fazendo o pós-doutorado a gente passou alguns dias em Sussex conversando com o Freeman sobre o texto então esse era o momento em que era quase que consensual quase porque tinham vários que não acreditavam mas que você tinha já os Estados Unidos já estavam num boom que era um boom era uma bolha enorme como se percebeu depois e o Freeman faz esse texto que também é um texto de extrema relevância para hoje apesar de que ele situa aquilo com relação ao momento que a gente vivia no final dos anos 90 e na virada do milênio é um texto em que ele faz uma crítica enorme ao sistema nacional de inovação principal do capitalismo naquele momento no momento que ninguém fazia isso os Estados Unidos era visto como continua sendo visto por muitos até hoje como a fronteira da inovação global o sistema nacional de inovação mais virtuoso e o Freeman já mostrava ali problemas do sistema nacional de inovação que foram se mostrando cada vez mais complicados o texto foi desculpe seu tempo terminou eu vou terminar em dois três minutos deixo a conversa depois nesse texto de 99 2000 a última frase é uma frase fantástica ele passa o tempo inteiro com toda a elegância falando olha o sistema nacional está errado por conta disso por conta disso por conta daquilo olha a produtividade não aumenta o investimento está totalmente bloqueado porque ele está capturado pelas grandes corporações que estão submetidas às finanças ele faz uma série de críticas que mostram da impossibilidade de você ter um quinto Kondratiev virtuoso com o sistema nacional de inovação do país líder daquela maneira então ele chega no fim a última frase eu convido todos a darem uma olhada ela é fantástica por quê porque ela ela se maliza olha eu falei tudo isso isso aqui não vou prever o futuro porque o futuro é muito difícil mas cuidado tomem isso em conta apertem os cintos porque a coisa vai complicar e de 20 anos depois a gente está apertando os cintos e é um pouco esse aspecto que eu vou tentar dar uma recuperada no final do texto que está sendo pensado aqui tentar trazer essas questões 40 e 20 anos para cá com antecipação que o Friu faz para tratar do sistema nacional de inovação principal do capitalismo no momento da globalização dominada pelas finanças então eu vou parar já passei do tempo obrigado para todos desculpe e continuamos nessa dura luta aqui nós aqui agradecemos professor Cassolato excelente saber aí da recuperação e atualização das duas fantásticas que o Freeman fez em apoio aos nossos esforços no Brasil que foi o primeiro livro da Rede SIS e o segundo que na verdade esse texto que a Cassolato diz foi publicado a gente teve um seminário em 2000 e publicamos conseguimos publicar primeiro fora do Brasil até pela ELGA mas saiu a versão em português em 2005 pela editora da UFRJ então tem tanto a versão em inglês quanto a versão em português com algumas acréscimos a edição em português alguns colegas que não puderam estar na de inglês participaram bom mas eu queria agradecer muito e dizer que vamos retomar a vocês a primeira pergunta que o Renato me fez que aliás usou muito pouco do tempo dele eu vou voltar a vocês para para falarem um pouquinho eu recebi mensagens aqui dizendo que ninguém está fazendo pergunta mas querem querem estou vendo aqui que o Renato vai ter que sair às 17h05 claro você vai falar ele vai fazer dois comentários todas as outras mensagens que nós recebemos tanto aqui quanto no youtube é de parabéns e que querem ouvir mais vocês bom eu vou explicar um pouquinho a minha reação ao Rothwell foi porque eu me lembrei do qualifying na Inglaterra depois vocês sabem a tensão que a gente fica na época de qualifying não é pessoal e o Roy era temidíssimo Helena só uma coisa desculpe você está confundindo o Roy Turner com o Roy Rothwell desculpe o Roy que você está falando que era uma peste é o Roy Turner desculpe é verdade então eu não desfaço a careta está certo mas esta pessoa imagina que ele era o encarregado de todas as qualificações naquele ano e vários já tinham sido aprovados entrei lá fiz a minha apresentação e ele virou para mim muito rispidamente falou assim mas isso é uma proposta de trabalho jornalístico só uma tese de doutorado aí eu engolisse eu que falei não impossível eu sou economista com mestrado em política de ciência e tecnologia 10 anos de experiência no nosso ministério brasileiro de ciência e tecnologia não posso fazer uma tese jornalística mas enfim depois eu aprendi que muitos dos supervisores enfim examinadores fazem isso balançam a árvore para ver se cai alguma coisa ou a própria árvore e acho que foi isso então desculpem eu reagir é verdade eu confundi o joalho e no caso da Carlota fui lamentável o que aconteceu a gente eu fui aluna da Conceição sei adoro ela admiro imensamente acho que uma das grandes cabeças mas quem conheceu ela de perto sabe que ela trucidava quem passava pela frente e ela fez isso por trocentos colegas de uma maneira muito agressiva a Carlota ficou completamente traumatizada e o impacto o resultado disso é que ela eu acho que nunca mais veio ao Brasil e ela falou que ela não veio ao Brasil isso foi nos anos final dos anos 80 início de 90 né Caçolato e ela nunca mais veio ao Brasil foi muito sério e eu tive que explicar muito para o Frima aquilo que eu resumi hoje de manhã que apesar da agressividade dela o temperamento ela era uma pessoa enfim riquíssima mas vamos passar então de volta para o Renato que já se inscreveu fez uma proposta de trabalho que estamos ansiosos para ver o resultado Renato a palavra é sua e depois eu passo para vocês dois acho que cinco minutos para cada um né a gente poderia né até para as perguntas poderem ser expandidas e estamos vendo aí que o Renato vai ter que sair às cinco e cinco Renato professor Renato isso muito obrigado Helena o que eu escrevi ali né bom eu vou ter que sair segundo dois comentários aliás segundo comentários que vocês possam fazer ao que eu apresentei gostaria muito sobretudo no que diz respeito ao quarto momento né aquele bom que é o fundamental né o que que da obra do Freeman pode nos ajudar a sair desse buraco né eu tenho uma uma visão que eu procurei ou melhor que eu tenho procurado expor né em vários textos livros e tal em torno desse tema da economia solidária e da tecnociência solidária e gostaria muito de reforçar o marco analítico conceitual que com o qual a gente vem formulando essa proposta então por favor me ajudem nesse nesse ponto que eu tenho muito interesse em incorporar o não só a contribuição do Freeman né mas a a contribuição da da rede siste os comentários em relação ao Manolo Manolo você está dizendo olha se não crescer não dá para distribuir renda bom e se a gente não crescer como é que a gente fica nós vamos deixar milhões de pessoas morrerem na rua com fome é nós não vamos crescer Manolo nós não vamos crescer por outro lado tudo está se conformando num próximo governo da esquerda no Brasil por uma taxação mais severa dos ricos que pode ser uma maneira de alavancar através do gasto público uma retomada do crescimento então queria um pouco te ouvir a respeito desse comentário não sei se nós vamos ter tempo nesse momento mas e o outro comentário que eu queria fazer é é para o Cassolato veja quando você opõe inovação tecnológica a inovação social me parece haver um não vou como é que eu vou me expressar um certo certo equívoco quer dizer inovação para mim é empresarial a inovação se dá na empresa o empresário quando inova quando introduz novo conhecimento no processo produtivo está buscando aumentar a mais-valia relativa que vai ser absorvida através de lucro e é por isso que ele inova quando ele inova e é por isso que ele faz pesquisa quando ele faz pesquisa e o que nós temos no Brasil e em outros países periféricos é claramente uma inovação sem pesquisa diga-se passagem mas então para mim inovação é uma palavra marcada pelo interesse empresarial quando a gente fala em inovação social no meu entender nós estamos cometendo um equívoco por quê? porque se supõe que essa ciência neutra universal pura boa em si mesma possa resultar em alguma contribuição para a melhoria da qualidade de vida dos pobres e isso não ocorre não ocorre o efeito de transbordamento que poderia ocorrer na medida em que as empresas fossem mais lucrativas gerassem melhores empregos etc pagassem mais imposto etc isso não está ocorrendo em nenhum lugar do mundo e muito menos no Brasil de tal forma que eu gostaria muito de enfim reler a obra de Freeman enfim ler coisas que eu não li que mostrassem onde é que está essa preocupação com o social não no sentido do efeito de transbordamento mas no sentido de fazer com que essa inovação pudesse alavancar de fato a melhoria da qualidade de vida dos pobres ter um impacto social direto eu só vejo isso possível na medida em que nós tenhamos uma tecnociência solidária para ser desenvolvida reprojetada nos empreendimentos solidários com propriedade coletiva e não privada dos meios de produção e a partir da autogestão eu sinceramente não vejo outra possibilidade e aí eu volto para a primeira colocação que eu fiz a respeito de que vocês me ajudem a tentar tornar mais sólido o marco analítico conceitual da tecnociência solidária a partir da contribuição do Freeman de outros chumpeterianos e também evidentemente da rede CIS muito obrigado nós é que agradecemos eu acho que se os colegas não se incomodarem eu vou passar os dois interrogados Manolo e Cassiolato pode ser mudar um pouquinho a ordem depois eu volto para Eduardo e Marina então Manolo a palavra é sua bom obrigado pelo comentário não aí tem diferentes questões por exemplo eu vou exemplificar com uma situação de hoje argentina de hoje tipo a gente está em uma situação muito complexa em termos de saldo de divisas teve uma eleição que foi difícil para o peronismo e tem agora todo um bom hoje neste dia está ainda definindo como vai continuar o governo por exemplo e tem diferentes propostas por exemplo você quer agora melhorar a distribuição do ingresso dar mais salário e eu acho muito pertinente agora se você faz isso ainda tem por exemplo não tem dólares para dar conta da nova demanda então temos uma inflação do 60% na argentina você quer distribuir mais e eu acho que tem que distribuir mais agora aí o desafio para o sistema nacional de inovação é sustituir importações aumentar as exportações e lograr destravar o processo de crescimento e aí vem o segundo ponto eu acho que se não tem crescimento as melhoras são muito marginais ficam na margem e não logra destravar de fato a gente está indo a segunda década perdida o ingresso per capita hoje na argentina e acho que também no brasil vai ficar o mesmo que era com o lula no 2014 isso em termos mais gerais outro ponto é ratificar a ideia de que esta discussão de que efetivamente tem que tem que tem que tem que crescer para poder por exemplo você diz não teve melhoras no salário não melhoras no salário está tendo na china está tendo melhoras no salário teve no brasil durante o período do pt e de fato isso foi um gerou conflito distributivo melhoras no salário está tendo na índia muito pouco mas está tendo então sim os países que crescem se tem conflito distributivo tem melhoras distributivas eu vejo eu vejo e eu vejo que nesse contexto obviamente tem um monte de desafios para o sistema nacional de inovação em termos de chegar aos pobres em termos de satisfazer diferentes gargalhos que tem o sistema mas isso não quer dizer que primeiro tem que crescer e depois distribuir o bolo isso já é outro passo passo que eu não falei mas obviamente eu acho muito rica esta discussão muito propícia muito interessante para os tempos que a gente está vivendo agradeço Manolo passo para o seu lado e peço Manolo o favor de você olhar o chat porque o Jadson fez uma pergunta para você Cassolato bom deixa eu só aproveitar agora antes do Renato ir embora então dialogar um pouco com você Renato a Marina sabe muito bem disso Helena também que os cursos que a gente dá sobre sistema de inovação na primeira aula nas primeiras coisas que eu falo é uma lembrança ao último provavelmente o último texto se não estou equivocado do nosso querido amigo professor Fábio Herber já falecido há 10 anos o Fábio tem uma analogia que eu considero fantástica que explica um pouco essa sua pergunta o Fábio diz o seguinte se inovação se conceitos tivessem uma analogia urbana o conceito de inovação seria como uma daquelas praças em forma de estrela como a Charles de Gaulle em Paris ou a Praça Raul Soares em Belo Horizonte Eduardo conhece bem em que vários carros vêm de diversas avenidas se encontram na praça e cada um segue divergindo então o teu conceito de inovação não é o meu o teu conceito de inovação pra mim é um conceito de inovação no capitalismo nesse capitalismo o conceito que a gente usa é um conceito próximo do frimo onde ele coloca como sendo um processo cumulativo histórico resultado de relações sociais se essas relações sociais são capitalistas ou não é outra conversa a inovação ela vem com o desenvolvimento da raça humana então se eu concordasse com o seu conceito de inovação eu concordaria com uma série de outras coisas como eu não concordo e não é aquele que eu uso nem o que eu tento debater com meus estudantes eu fico absolutamente tranquilo a gente está vivendo de avenidas diferentes nos encontramos na mesma praça e cada um segue o seu caminho diferente ele não precisa ser diferente ele pode ser igual desde que a gente consensue alguma coisa do ponto de vista de como entendemos esse processo então eu concordo não tem inovação social e inovação tecnológica isso é uma bobagem tem inovação nunca gostei do termo inovação social agora se ela é tecnológica ela se refere apenas a questão técnica nem sei se ela tem a ver com a tecnologia no capitalismo mas ela é um conceito equivocado do meu modo de ver no quadro atual eu acho que é mais importante para nós juntarmos forças e tentarmos ver como é que a gente avança aí eu gosto muito da sua parte final da sua da sua apresentação gosto muito dela porque as outras eu conheci um pouco de outros trabalhos eu acho que a gente vive um certo momento talvez tenha sido muito bem captado entre outros pelo último livro do Boa Ventura de Sousa Santos que me lembrei com a vinda aqui do nosso querido Louçã que ele escreveu no meio da pandemia e ele coloca claramente o dilema que a humanidade tem hoje em dia ele coloca que hoje em dia e ele antevê para as próximas décadas um embate entre três coisas uma é o negacionismo que é essa barbárie que a gente está vendo aqui que nega a ciência que nega a a a nega tudo de humano que a gente tenha não vou entrar em detalhes porque ela não merece muitos comentários o 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 quer dizer aqueles que acham que estava tudo muito bom antes né e vamos voltar ao normal que basicamente é o neoliberalismo né como a gente vê hoje a la baida né o programa do baida ou o programa do macron ou as coisas que estão sendo discutidas na união europeia vamos voltar ao que era antes colocar um pouquinho de né arrumar um pouco a carruagem e vamos pra frente né esse gato pardismo a gente está vendo aqui no Brasil também como está vendo em outros lugares a gente tem que fazer um embate com relação a isso né a terceira alternativa né que ele coloca é a com a qual se defronta a humanidade e na qual eu acho que a gente é é é partícipe dela né quer dizer a ideia de que a sobrevivência da espécie humana ela é dada por a gente enfrentar de fato esse dilema que o capitalismo na sua fase atual coloca pro destino da humanidade né que é o da destruição da raça humana como um todo então é a questão da sustentabilidade não apenas ambiental muito pelo contrário ambiental é decorrente né e aí eu acho que a questão da solidariedade ela é absolutamente importante pra isso até eu já vou convidá-lo Renato você vai receber por e-mail mas eu já convido antecipadamente na semana que vem a gente vai ter um webinário do nosso grande amigo e parceiro que é o professor Mark Humbert né da Universidade Rennes né que lidera um grupo internacional exatamente no tema de solidariedade né e o tema o tema dele é exatamente a alternativa solidária vis-a-vis o neoliberalismo né eu acho que aí independentemente do óculos cada um de nós tem né e cada um de nós usa um óculos que me deixa mais confortável né a gente tem que embarcar nesse quadro né da 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 sobrevivência da espécie humana que é o quadro da solidariedade né independentemente dos detalhes que cada um de nós possamos ter tá com relação a a questão do Renato era isso que eu tinha a dizer e acho que não tenho tempo pra dizer outras coisas não e deixo pra um próximo seminário outras coisas que eu gostaria de se orientar em particular eu tenho que dizer só um ponto talvez no fim Helena que a ideia foi o Luiz Martins que levantou aí a gente é totalmente todos nós aqui somos contra conceitualmente a essa ideia de quarta revolução industrial ou sexto com Drachev eu participei de um debate duas semanas atrás convidado pela Unctad pela Cepal que foi sobre o último relatório da Cepal da Unctad né que é exatamente sobre desigualdade e inovação e os caras dali que são muito bons até falam da desigualdade e mostram que o Brasil é o segundo pior país do mundo em termos de desigualdade eles vêm lá com uma adaptação do cinco contra a TF da Carlota Pérez e colocam um sexto ali quer dizer a gente está no pior do quinto o Frima não aceitaria a ideia de que tem um sexto aí e que o quinto já passou por virtuosidade não a gente está há 40 anos no neoliberalismo tentando implementar uma nova revolução industrial ou um novo contra-chef o quinto e tem levado o mundo cada vez mais ao abismo desigualdade produtividade baixíssimo o Frima fala nisso está por aí tirando a China e alguns asiáticos como tem aqui então essa é uma outra discussão que a gente talvez ocupe espaço aqui e tenhamos que enfrentar porque é outro modismo que está chegando aí eu entendo a sua preocupação com o modismo da economia da inovação eu compartilho essa coisa do modismo porque tudo que o modismo da economia da inovação nos tem trazido nos últimos 20 anos não tem nada a ver com as coisas do Frima com as coisas do Herrera com as suas coisas com todos os debates que a gente tem feito não tem nada a ver com isso eu estou louco de discutir com alunos que pegam os manuais da OCDE e falam que aquilo é sistema nacional de inovação não é não tem nada a ver com a discussão não tem nada a ver então a sua irritação com a economia da inovação por esse lado eu compartilho em gênero número e grão e agora está surgindo outro que foi colocado no mundo por esses malucos que lideram o mundo o Klaus Schwab e o Fórum de Davos na frente quando tiveram que se defrontar com o Piketty e a questão da desigualdade eles lançam a indústria 4.0 uma suposta neutralidade da ciência da tecnologia e uma inexorabilidade como o Loussan colocou no início o Frima jamais foi um determinista tecnológico jamais e isso eu tenho eu posso testemunhar porque várias discussões que a gente teve foram nessa direção jamais e o determinismo tecnológico esconde as mazelas dessa elite predatória assassina com a qual a gente vive no nosso mundo de hoje obrigado desculpe se passei um pouco mais de tempo professor Cassiolato Renato pois é tem que sair mas eu acho eu concordo e acho que a gente tem que reagir a esse sequestro que faz eu acho que a Marina colocou isso o fato de que a agenda de pesquisa e de política fica influenciada pelo mercado então as pesquisas enfim são financiadas por aqueles que dão ênfase a um tipo de inovação e as de política também do mesmo jeito que a gente deve reagir ao sequestro da nossa bandeira das nossas cores por grupos aí que é uma loucura mas eu também queria frisar que esse ponto foi discutido hoje de manhã principalmente pelo Gadelha e o Manolo colocou na apresentação dele como buscar novas formas de dinamismo produtivo associando a mudança tecnológica com a transformação social e eu acrescentaria isso que o pessoal acabou de reiterar a busca da sustentabilidade que é um elemento inexorável sustentabilidade que é social em primeiro lugar ambiental econômica política para enfrentar os grandes desafios o que na Rede Cista a gente tem feito é inclusive mostrar que investir em saúde educação e todos os serviços espaços inclusive até cultura você mobiliza uma vasta gama de atores atividades e territórios produtivos que são fundamentais para esse dinamizar o crescimento e o que que isso significa significa uma enorme demanda quando você investe em saúde além de equipamentos medicamentos que são os carro-chefes que a gente sempre lembra você tem texto e confecção você tem sapato você tem mobiliário você tem serviços de todo tipo você tem estruturas que você pode mobilizar localmente de produção para fazer aquilo acontecer criando emprego renda e gerando dinamismo produtivo eu acho que nisso aqui nós todos estamos convergendo mas o professor Eduardo já pediu para falar e logo depois temos a professora depois do Eduardo eu queria fazer um comentário rápido que eu tenho que vou ter que sair tá ok o meu só eu rapidíssimo só para Helena reiterar a honra o privilégio de estar participando aprendi ouvir muito aqui agora só queria fazer um pequeno comentário o Cacelato acabou de concordo da necessidade de gerarmos uma alternativa global ao capitalismo planetário então essa é uma não vou discorrer sobre isso porque eu acho que é óbvio o que são as ideias básicas de uma plataforma disso isso é uma coisa barbárie por isso é que digamos assim eu acho que a superação do capitalismo é um é um alvo importante é uma meta isso é uma coisa outra coisa é estudar o capitalismo ver o que está acontecendo então eu só eu desculpo eu vou tomar liberdade com toda assim só para talvez o debate seja muito importante né mas eu mandei aqui não sei se vocês viram ali no cantinho no chat é um texto que é tive o privilégio de publicar no caderno de desenvolvimento onde eu discuto uma uma fase nova né da 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 então possivelmente algo que eu falei muito rapidamente na minha apresentação mas eu acho que estou ali está mais ou menos tentando discutir né inclusive usando a ideia da 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 Carlota Pérez né de inovações importantes que são Big Bang né que é uma a hipótese de que a invenção da World Wide Web seja um Big Bang tenha sido né como foi o o microprocessador da Intel como foi enfim aí volta né eu acho que isso é muito importante para a gente debater né que é uma não é o local aqui mas eu só queria dizer que é eu 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 não gosto dessas elaborações de quarta revolução industrial etc etc porque eu 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 sou discípulo do Condratieff sou discípulo do Frima né então um pouco essa a coisa mais complicada né mas eu acho que a gente deve pensar porque tem mudanças profundas né que estão em curso no planeta né uma delas muitos podem me acusar de acreditar demais em estatística mas em 2012 né é uma pelos dados do Banco Mundial pelo critério poder de paridade de compra a periferia do mundo capitalista ultrapassou o centro do mundo capitalista em termos de então tem mudanças importantes e eu acho que é fundamental e eu tenho aí todo um debate nessa discussão de queda da taxa de lucro etc em geral quem fica falando muito assim no debate com muito jeito né eu acho que quem está olhando né esse debate é muito centrado olhando a taxa de lucro nos Estados Unidos né e é uma mesmo assim talvez se olhar com mais cuidado a coisa mais complicada esquece que o capitalismo é um sistema global e que está bombando em outras partes do planeta então eu acho que nós temos que ter uma concepção global né então e eu acho então que seria importante quarta revolução industrial etc etc é coisa de Davos etc o cara manda na agenda tudo bem né concordo plenamente com interpretações nesse sentido mas há mudanças que nós que estudamos né ondas longas revoluções tecnológicas etc e a transição entre revoluções tecnológicas a combinação com uma elaboração que vem lá do Rosenberg que eu acho que a gente tem que olhar com cuidado né as general proposed technologies tem um emaranhamento de mudanças que talvez o mundo é muito mais turbulento do que a gente do que supõe falar que são seis revoluções tecnológicas é mais e as coisas se superpõem se emaranham etc então há transformações profundas que estão em curso é um capitalismo totalmente novo basta ver a lista das empresas que são líderes nesse momento são completamente diferentes das empresas há dez anos atrás então tem enfim então acho que é só para e desculpa fazer mas é um pouco mil desculpas por mandar um texto de qualidade questionável etc mas é um pouco para essa exposição da ideia que talvez a gente esteja numa fase sim pensar com muito cuidado numa fase nova que eu acho que vale a pena talvez depois a gente ter uma discussão com muita calma etc mas eu acho que estamos numa fase não a World Wide Web é o Big Bang de uma fase que se sucede ao Big Bang iniciado pelo microchip inventado pela Intel ponto e vivo o debate obrigado vocês estão ouvindo esse barulho é meu no break desligando desligando então acho que vou cair daqui a pouquinho não sei como é que não caiu Cassiolato caiu e eu pedi ah não Cassiolato você coordena se eu caí Luiz por favor rapidinho duas coisas eu acho que uma obra tão rica quanto a do Frima vai dar razão a várias interpretações distintas eu tenho interpretações distintas sobre a geopolítica sobre a geoeconomia mas de acordo mais próximo mas ainda discordando civilizadamente como o Eduardo coloca da primeira intervenção do Eduardo e mais próxima da segunda mas mesmo assim não creio que eu gosto do Frima mas não gosto das ondas largas tá não creio que as ondas largas sejam o principal elemento do Frima para o sistema nacional de inovação isso é uma outra discussão acho que o sistema nacional de inovação tem três características sistema nacional de inovação não pode fugir disso daí que eu não acho que nunca terá um sistema de inovação internacional até porque é um capitalismo o capitalismo vive de que taxa de mais-valia relativa para evitar que eu tenha o pleno emprego como já dizia o Kaleck que o pleno emprego faça com que a taxa de lucro fique squeeze fica exprimida então não tem pleno emprego no capitalismo e a inovação e a tecnologia é um enorme fator para evitar que tenha o pleno emprego o pleno emprego só vem pelas outras políticas sociais daí o nome que o Frima chama de inovações sociais que elas estão intimamente relacionadas com as inovações tecnológicas na segunda revolução industrial veio uma enorme inovação social sempre o que for por exemplo política social o sistema de aposentadoria pública para enfrentar uma questão política o sistema de transporte público o sistema de saneamento de água em Londres em Paris não tinha água e para de abaixar o custo de reprodução da mão de obra nós estamos no capitalismo não tem solidariedade no capitalismo a solidariedade é da política então isso não existe eu não posso pressupor que eu vou ultrapassar o capitalismo por uma política de solidariedade não vou e só faço inovação para alterar as condições minhas se eu tiver é uma enorme acumulação de capital essa é a contradição não tem linearidade no sistema não vou fazer um sistema de inovação para pobre isso não existe nem no socialismo quando o Eduardo tomar o poder lá na nova ordem mundial não vai ter um sistema de inovação para pobre porque não vai ter pobre não vai ter pobre não vai ter pobre não vai ter pobre essa é a nossa questão então eu acho que tem várias questões complicadas porque porque ninguém não tem o Luiz só quero esclarecer que eu não quero tomar o poder o poder é para power to the people democracia mas ok eu sei mas estou brincando então eu acho que a gente tem que dar uma olhada com calma pelo Freeman em quem o Freeman se baseou Marx Liszt e Schumpeter foram os três grandes as três grandes fontes dele não é isso o Kondratiev vem pelo Schumpeter que para mim é um ponto fraco do Schumpeter mas tem vários pontos fracos mas esse é um dos pontos fracos mas a gente discute depois toma uma cana no botiguinho a gente discute terceiro a dificuldade que você tem até hoje mesmo com o esforço que a Calota fez no último livro dela sobre ciclos e capitalismo financeiro não sei o nome de 2002 2003 qual é o nome dela olha lá que ela cai na questão ela cai no compra a ideia do venture capital como uma grande solução para aproveitar as novas janelas de oportunidade evidentemente o Keynes o Keynes se revirou e ela se diz keynesiana no artigo não é isso nós não vamos acreditar que o Unicórnio vai fazer a revolução vai fazer a transformação tecnológica não é isso isso é brincadeira e nem e voltando ao Frima não existe relação universidade empresa eu tenho que ter empresa para que tenha relação com a universidade eu não tenho empresa onde eu tenho eu tenho Petrobras até onde eu não sei vão ficar eles vão acabar com elas todas então não vai ter relação com a universidade então essas questões são questões importantes para a gente não cair no sonho do empreendedorismo inovador não é isso daqui a pouco eu estou resolvendo até o problema do emprego pelo empreendedorismo inovador capital humano alguém aqui vai falar de capital humano não existe capital humano a não ser que eu aceite a ideia de que todos nós formando nós estamos formando estudantes um cada um vai competir pelo outro porque eles estão cheios de capital e vão arrumar emprego no mercado de trabalho obrigado desculpe eu tenho que sair mas eram essas observações e vamos continuar discutindo civilizadamente agora eu proponho na linha do Eduardo que a gente faça um papo sobre a questão geopolítica e geoeconômica acho que pode facilitar pode ajudar inclusive um abraço Edu pra gente te ver bom tchau pra vocês que eu tenho que sair obrigado olha a Helena caiu lá a gente está tendo algum problema aqui uma das fases a gente tem três fases aqui a fase onde fica o computador dela foi com o espaço a minha talvez não fique muito tempo então vamos passar pra professora Marina não sei que tenha alguma pra gente passar pro encerramento de hoje Marina eu acho que eu vou encerrar agradecendo dado o adiantado da hora agradecer a oportunidade acho que vai ser fascinante fazer parte dessa empreitada e reler o trabalho o trabalho do Freeman o trabalho do Celso Furtado e avançar um pouco no debate desses pontos que são tão importantes pra gente discutir a nossa realidade e o que a gente tem pela frente tá agradeço aos nossos queridos editores e organizadores do webinário e é isso obrigado Marina bom a Helena tá fora não consegue voltar e eu vou fechar então não vou demorar muito tempo não só queria dizer talvez duas coisas primeiro agradecer todos a gente teve um dia fantástico que nos dá muito mais entusiasmo pra seguir nessa tentativa de produzir alguma coisa que traga discussões importantes na obra do Freeman pro debate atual evidentemente que algumas várias questões ficam em aberto o que é normal e sem dúvida a gente tem que aprofundar não sei se no âmbito do Freeman ou não uma compreensão e debater um pouco mais essas mudanças significativas que a gente tá vendo na economia global tanto do ponto de vista tecnológico como Eduardo levantou eu continuo não acreditando na indústria na quarta revolução industrial etc até porque revolução industrial são muito mais complexas como também do ponto de vista geopolítico que só estão dando de uma certa maneira uma densidade maior ao debate que tá acontecendo em nível global a não ser que a gente acredite que a China seja um capitalismo você tem embates grandes acontecendo ali as últimas coisas que eu tenho lido que saem do 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 chinês acho que não apontam muito para um capitalismo como a gente entendeu mas enfim isso é um debate para frente isso não vale você discutiu a natureza da economia chinesa no último segundo eu acho que é um capitalismo sim mas enfim é um debate muito importante eu acho que não tem que levar a sério o partido comunista chinês na caracterização do que é a China como não devemos levar a sério o governo americano na caracterização do que é o capitalismo americano bom aqui no debate mas só para só para pontuar vamos continuar com as provocações numa outra discussão que tenhamos mais para frente o importante a gente demarcar um pouco essa essa discussão trazer para o quadro atual contribuições seminais da obra do Frima que eu acho que foram extremamente bem e aprofundadas no nosso debate de hoje fico muito feliz agradeço a todos em nome meu da Helena e de todos nós um grande abraço para todos vamos continuar em contato em seguida a gente vai estabelecer um diálogo para ver os prazos e outras coisas um pouco mais relacionais obrigado até a próxima semana que vem vamos discutir um pouco algumas coisas parecidas com o que estão aqui mas não necessariamente na mesma direção quer dar um abraço aí Helena só para dar os bens a todos e agradecer mais uma vez então gente obrigado muitos beijos tchau 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 eu vou ver o chat aqui até cancelado ficamos só nós dois aqui todo mundo saiu rápido bom te ver bom te ver também querida tudo bem aí tudo tudo e contigo também tchau tchau tchau